O lendário goleirão Gabi Garra fez história no Geração Gamer. Ao todo foram 18 temporadas inesquecíveis de muitos títulos, de dramas, de momentos tristes também. Mas ao longo desses 18 anos, Gabi Garra conseguiu disputar 5 Copas do Mundo. Nesse vídeo especial vamos conferir todas essas 5 Copas do Mundo a partir de agora. Então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos! Fomos convocados para a Copa do Mundo, irmão! Estamos na Copa! Não sei se a gente vai ter chance de jogar, mas a gente está convocado para a Copa. E a Copa está prestes a começar, olha só o nosso grupo da morte. Camarões, Sérvia e a França! Meu pai sagrado! É o grupo G, o mesmo de 2022. No banco de reservas, o Brasil goleou Camarões na estreia. Vamos torcer para a gente ter uma chancezinha, mano, que essa Copa pode ser nossa. E eu queria muito jogar. Mas com 77 de over, olha só, moleque, ficou bem com a camisa preta do Brasil. Seguimos no banco e o Brasil venceu a Sérvia por 1x0. Excelente, porque Brasil e França venceram, já estão classificados e agora é o jogo duelo dos gigantes. Só que como vocês viram, a gente segue no banco. Ainda não tivemos a chance de estrear pela seleção brasileira, ainda mais na Copa. E o Brasil meteu 4x1 para cima da França, atropelando, passando ali em primeiro 100% com saldo de 8. Está muito bom! Portugal também se classifica e a Suíça em segundo. No grupo A, Holanda e Albânia. No B, Colômbia e Itália. Olha só o C com Bélgica e Rússia. Marrocos ficou de fora. No grupo D, Inglaterra e Uruguai. Não teve zebra. No grupo E, Espanha e Argélia. Argélia surpreendendo, tirando a Dinamarca. E no grupo F, aí, mano, olha que grupo. Argentina e Alemanha. Não teve zebra. Eu acho que não teve. Estamos aí com 77 de overall, 19 anos de idade. E olha que maneiro, a gente está com a número 1 da seleção brasileira agora. Será que pode ser um indício que seremos titular nesse jogo de oitavas? A partida é contra a Suíça. Tem Espanha e Alemanha. Será a adversária do Brasa, caso a gente passe. Bélgica e Uruguai. Holanda e Itália. Colômbia e Albânia. Inglaterra versus Rússia. Argentina e Argélia. E Portugal e França. Que isso! Mas não, senhoras e senhores. Banco de reservas aí para o goleirão garra. O Brasil consegue avançar com 1 a 0. E vamos aí para as quartas de final encarar a Espanha, que tirou a Alemanha pelo mesmo placar. Tem também Bélgica versus Itália. Que isso! A Urbânia, surpreendeu, passou pela Colômbia. Vai pegar a Inglaterra. E olha a Argélia. Tirou a Argentina atual campeão mundial. 4 a 2. Eles vão pegar a França, que goleou Portugal por 3 a 0. Torcida, hein, mano? Torcida para que a gente tenha a chance de jogar. Não, mano. Está complicado, né? Realmente seria muito difícil a gente ter uma chance na Copa do Mundo. Mas temos uma excelente notícia. Esse goleiro Adriano Reis, não sei para que esse cara existe, porque era para ser a gente o titular. Mas olha só, éramos a terceira opção, agora já somos a segunda. Ultrapassamos aí o Alisson, apesar de termos 11 de overall a menos. E para quem está curtindo a série, está ligado que o Ronaldinho Gaúcho, ele está aqui nessa seleção. Porque eu fiz um experimento jogando a Copa com ele e, mano, esqueci de tirar. Aí quando a gente iniciou o rumo de goleiro, ele estava aqui no Brasil. E para essas partidas, caso a gente chegue até a final, vamos fazer diferente. Não vamos pular e sim assistir a partida, já que a gente está no banco de reservas. E deram a 9 para o Neymar. Que maneiro, mano. Uma taça da Copa do Mundo gigantona ali. E é o estádio oficial da Copa aí no Catar, né? A gente está jogando aí com o Brasa no foco, torcendo, sinceramente, para o goleiro titular do Brasil sofrer uma lesão. Eu sei que isso é errado, mas eu estou torcendo para isso, porque somos a segunda opção e já tiramos o Alisson. Então, mano, vai que dá uma parada dessa e a gente joga essas quartas. Ou, de repente, a Semi, se o Brasil passar, ou até mesmo a final, moleque. E segue 0x0. Acelera de novo a jogada, 78-80. Vai terminar. Vamos para a prorrogação. Ninguém chutou. Que jogo feio. Tem alteração no Brasil, mas nada de goleiro, né? Seguimos ali no banco de reservas. Está acabando o Brasil tentando o último ataque, hein? É bola lançada para o Neymar. Mas aí a defesa espanhola estava bem postada. Vai acabar, hein? Fim de papo. Vamos para a disputa de pênaltis, moleque. E já vem aí para a cobrança um pouco mais veloz. Aí o cara bate lá na gaveta. Quem vem para o Brasil é o Malvadeza. Vai lá, Malvadeza. Vai, Vini. Vai, mano. Perdeu, cara. Perdeu o Vini. É o Asensio na batida. Boa. Nosso goleiro pegou, moleque. Aí a resposta do melhor batedor de pênaltis do mundo atualmente, na minha opinião, é o Neymar. Ele vem para bater, mas ele perde. Ele perde, cara. Não acredito. Terceiro pênalti para os espanhóis. O nosso goleiro está surpreendendo. E, cara, ele pegou duas seguidas. Gabriel Jesus. Ah, o Brasil não faz gol, cara. O Brasil pode parar. Cara, os caras bateram três, perderam as três. E agora o nosso goleiro não pega. Se perder esse último, já era, hein? É o bruxo. Ronaldinho Gaúcho, ele tem a responsa. Já aposentou, mas está batendo aqui. O Brasil perdeu os quatro pênaltis, velho. O que dizer dessa parada? A gente perdeu a Copa do Mundo nas quartas de final, porque não fizemos um gol de pênalti. A Itália avançou na prorrogação. A Espanha nos eliminou nos pênaltis. Inglaterra 2x0 na Albânia. E olha só a Argélia. Impressionante, senhoras e senhores. Muito impressionante. A Argélia também tirou a Inglaterra na semi. Eliminaram ali, nas oitavas, a seleção argentina. Nas quartas, a França. Na semifinal, a Inglaterra. E na final, a Itália. Eliminaram todas as seleções já campeãs mundiais. E a Argélia, sim, é a primeira seleção africana a conquistar uma Copa do Mundo. Cravamos, hein? Cravamos. Convocados para a Copa do Mundo. Essa é a última convocação. Os 23 melhores, segundo o treinador Hanselotti. Jogamos aí pela seleção do mundo. Tomamos 4x2, né, velho? Ah, eu já pulei e nem quis jogar essa parada, porque é bem chata. Caímos no grupo G, meu pai sagrado. Tem a Espanha, campeã de 2010. Tem a Eslovênia e a China. Cara, como tá maneiro aí a Copa do Mundo. Olha só o nosso time titular. Esse aí é o filho do Ronaldinho Gaúcho. Tá convocado também. E olha só o Bruno Guimarães, Patrick de Paula, Renan Lodi. Tem uma galera diferente aí de outras copas. E o nosso paredão. Gabi, Gabi, garra! A partida vai rolar e só conferindo o time titular, meu pai sagrado, o filho do Ronaldinho. Vocês estão ligados. Matheus Cunha, 91. Vini, 92. É um trio, mano, muito forte. A defesa também tá bem forte. O Átila, 89. Felipe Andrade, a mesma coisa. Renan Lodi na esquerda. O Wanderson na direita. E se liga no nosso banco. Alisson, 85. A gente esperou ele em overall. Mas tem muitos jogadores bons. Vamos, ó, Paquetá 87, o Gabriel Góes também, o Kaique David. Ih, mano, no ataque, Giancarlos 90. Caraca, um que eu não tô vendo e que realmente não foi convocado foi o Neymar Júnior. Ficou fora dessa copa. Mais jogada aí dos chineses. Bola aberta, vem no veneno. Os caras não são bobos, né? Tá achando que a China vai vir só pra retranca. Tá muito enganado. E a seleção brasileira tá vindo mal demais, né? Os últimos amistosos ali, 5 ou 6. A gente perdeu todos. Dá ridículo. Pra piorar, o Juzão ainda me dá essa falta aí, ó, pros chineses. E vem o Camisa 8 na batida. Mandou, Gabigarra, encaixa. Esse passinho que a gente deu ali pro lado foi salvador pra gente chegar a tempo. Mais uma da China. Acabadinha pro meio. Garra, estilo vôlei, né? Meteu um socão na bola. O meu sonho era ser cobrador de faltas também na seleção brasileira. E podemos ser agora, hein? Sofreu falta o Camisa 17. Ah, ele deu falta... É, pra gente mesmo, mano. Ali não é o Gabigarra. Vai acabar o primeiro tempo. O filho do bruxo manda na área. Os caras expandam um taco. O Juzão vai deixar mais um ataque. Será que a gente chega a tempo ali pra sobrar uma bola? Vai, Garra. Estica essas pernas, cara. Tu é grandão. Vamos, vamos, vamos. Já perde. Bola na área. A gente tá aqui no rebote. Só manda. Ela ia chegar pro filho do bruxo. Mas o Camisa 8 o isolou. Aí o Lin tá com o domínio. Limpou. Deu um corte seco. A China tá jogando ali. Tem mais posse de bola. Só que eles não conseguem achar um espaço pro chute. Agora tem. Agora ele manda. Aí, carimba a zaga. Voltou de novo, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Acorda, time. Acorda, time. Acorda, seleção brasileira. Vou te falar aí, mano. Tomar pressão da China é o fim dos tempos mesmo. O toque dominou. Olhou, mandou. Gabi, Garra. Tá ligadaço no lance. Vamos ver se o Brasil consegue o último ataque. Já erraram a jogada. Aí vem. Oh, olha onde o maluco mandou essa, véi. Pelo amor de Deus. Deixava que a gente pegava de mão. E o Braza vem pro ataque pra ter mais uma chance. Manda. Vai. Vai, vai, cara. Vai pro ataque, time. Pro ataque, seleção brasileira. Minha voz tá melhorando, mas tá ficando difícil. Daqui a pouco eu vou ficar mais rouco ainda. Tá, e os resultados da primeira partida no nosso grupo. A Espanha perdeu da Eslovênia em 3x1. Caraca, as zebras estão soltas mesmo, principalmente no grupo G. Já vamos concentrado, então, enfrentando o líder do nosso grupo, que bateu e bateu de certa forma fácil. A Espanha, né? 3x1. A Eslovênia deve tá muito forte nessa Copa. E tem a Eslovênia chegando ali aos 19 minutos. Primeira bola de ataque. Tá tentando. Passou pelo Bruno Guimarães. E o cruzamento ali, vou ser sincero. Ninguém subiu junto com o Barbuxo ali. E o cara, mano, é que é muito ruim de bola. Dava pra ter testado bem melhor que isso. Pela liberdade que ele tava tendo. Tá acabando o primeiro tempo. Olha o espaço. Olha a liberdade. Mandou Gabi. Garra. Defende bola. Veio no nosso rosto. Por isso, não deu pra encaixar. Tem bola recuada aqui. Vamos pegar de mão. E respira a seleção brasileira. A Eslovênia teve a melhor chance do jogo até agora. Tem chegada ali. Cruzamento por baixo. O Brasil tem que ir pro ataque, mas só toma pressão, mano. A Eslovênia não tá conseguindo chutar tanto, mas eles tão cercando toda hora a nossa área. Apesar da posse de bola do Brasil ser 55 a 45. Olha o cruzamento. Tira mais uma brasa, mais outra bola piscando, né? Sobrando pra Eslovênia. Aí o filho do bruxo arrasta ela pra cima. Tem lançamento, tem bola comprida. Marquinhos tira, mas é um militão, aliás, né? Dava pra ter deixado ela pro garra. Chute em cima de novo. Ô, meu filho. Mano, é ele, né, cara? É o nosso lateral direito, o Emerson Royal. Tá de sacanagem. Era só recuar ela pro garra, ó. Tava, mano, de boa. Ele cedeu um escanteio pra eles. O Jean Carlos entrou ali no lugar do Pedrinho. O cara da Eslovênia ali vem mandando ela. E vai sobrar de novo com eles. Bota no chão. Tem espaço. Brasil cerca ali. Vai deixar ele girar? Vai deixar nada. Boa, meu capitão. Mais uma chegada. Mais uma tentativa. Mais uma bola que a gente não vai pro ataque. Só vê o adversário vindo. Gabi, Gabi, Gabi. Garra. E espalma ela pra escanteio. E olha como eles ficam tocando, né, véi? Dá até agonia às vezes. Os caras ficam ciscando, ciscando. Do nada, acho um espaço. Esse magrelinho ali, ó. Foi malandro. Nossa camisa 11. Cavou uma falta ali. O jogo já tá se encaminhando pro fim. Olha o garra onde a gente tá, véi. Vamos ver o lance. Se pá, a gente vai pra frente. E vai dar bom, hein? Vai dar bom. Vamos pra frente, cara. Não deve ter acréscimo por estar 0x0. Cavou a falta ali. Ah, mano. Vai voltar lá atrás. Agora que o Ancelotti colocou o Vini Júnior no lugar do Matheus Cunha. Quando a vaca já tá indo pro brejo. São três de acréscimo. Achei que ele não ia dar. E o garra vai. Vamos que vamos. Vai, mano. Gira e toca. Gira e toca. Tô passando. Livre. Toca pra mim. Fominha. Vai de novo. Filho do bruxo. Pro maluco ali. Vai entregar. Vai perder. Manda na área. Manda na área. Cara, cês tão ciscando, ciscando. Cês vão errar esse cruzamento. Ai, eu tava ali, véi. Sobra. Mais uma. Mandou. Olha o garra metendo um voleio. Que isso, garra? Tu é abusado, hein? Tu é abusado. Metemos um voleio. A bola tava quase um quilômetro da gente. Mas ele fez o movimento. Secando a Espanha. Eles empataram com a China. Então, ó. Se liga a situação. A China tá à frente e não tem saldo nenhum. Mas a gente vai encarar a Espanha. Caso a Eslovênia vença a China, a gente pode empatar com a Espanha. Que conseguimos a classificação sem perder. Mas, ao mesmo tempo, sem vencer nenhum jogo desse grupo. Estádio lindo. Lindão, véi. Brasil versus Espanha. O duelo que poderia ser dos já classificados, como todo mundo imaginava. Está sendo o duelo dos desesperados. Vamos ver se o Brasil rende alguma coisinha ali. E o garra segue fazendo dele, né? Não tomando nem um gol na Copa do Mundo. E se liga, finalmente, a Celesta começando a tomar conta da partida. E o jogo contra a Espanha seria o mais difícil. É o que o time, pelo menos, tá buscando no ataque. Mas eu não acredito que o nosso 18, eu acho que é o Matheus Cunha, véi. Ele perdeu essa chance. Vai bola na área. Vai sobrando o Ansofate. Mais atrás o Pedro e Gonçalves. Bateu na trave. E vai para a linha de fundo. O garra estava nela. Para variar o garra estava nela. Grande Copa do Mundo que a gente está fazendo, véi. Mas podemos sair agora, né? Se o time não rende. Vai ter mais um lance aí para a Espanha. E tem essa bomba que o Gabi Garra espalma. O paredão está crescendo, está se agigantando. Está virando um monstro diante do ataque espanhol. E não é bola que vem de longe ou de perto, de lado ou de frente. Ele está pegando tudo. Mas a Espanha ainda tem essa bola. Viajou ali. Defesa do Braz afasta. O Luizão não acaba o primeiro tempo. A Espanha chega. Olha o Gil mandando. Fim. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Espanha novamente ali. O Maioral pediu um pênalti, hein? Bola voltou com o Braza. Mas aí afasta mal demais, cara. E pede para tomar. O garra não deixa passar. O garra não deixa. O garra, ele está um cara nesse time. O único cara que está jogando bem na seleção, mano. O time já estava péssimo nos amistosos. A gente estava vendo isso de longe. E na Copa do Mundo não está diferente. Se não fosse o garra, a gente já tinha sido eliminado há muito tempo. Tem mais uma bola de voleio. Vai por cima. E olha a raiva que o garra... Mano, o garra está transmitindo o que a gente está sentindo aqui jogando. E vocês assistindo. É muito revoltante. O Brasil tem que honrar as cinco estrelas. A gente tem que xingar todo mundo mesmo. Para os caras criarem vergonha na cara e começarem a jogar. Aí a gente sai bem pela direita. Vamos ver se agora dá um ataque. Já perderam a bola de novo. Pedro e Gonzalez. Ele carrega. Ele enfeita. Ele toca. Vem o giro. Vem. Gabi Monstro. Gabi Monstro. Pega outra bola muito perigosa. Venenosa. Daquelas que só o garra consegue pegar. Mais Espanha. Ansufati. O Brasil está uma vergonha nessa Copa. Não está merecendo nem ter chegado. Chute. Vai. Gente, atrabe. Gabi Garra. Perran Torres. Consegue o cruzamento. Bola bate e rebate. Patrick de Paula sai jogando. E o mais revoltante é porque a nossa Celesta está muito forte. Tem vários jogadores aí. Quase 90. Alguns mais de 90. E mesmo assim o time não está rendendo. Está acabando o jogo. Pode ser que a gente está sendo eliminado com um empate. Se a China estiver empatando no mínimo. Agora a gente tem que torcer com a Eslovênia, né, velho? A Eslovênia tem que estar vencendo a China. Aqui tem a Espanha de novo. Vai ter a bola do jogo. Para fora. Eu vou cobrar desses jogadores a quantidade. Olha aqui, mano. Eu vou cobrar desses jogadores a quantidade de remédio que eu estou tomando para não ficar rouco. Eu estou gripado. Vocês estão ligados? O último vídeo está melhorando. Mas não dá para melhorar, velho. Você passa raiva com esse time. Os caras não querem jogar, mano. Os caras não estão com vontade. Os caras estão nem aí. Rapaziada, eu não quero nem ver. Vamos fazer o seguinte. Não vou dar spoiler para vocês agora. Mas vamos conferir os outros grupos. Grupo H, cara. França classificada. Camarões em segundo. No grupo A, Uruguai e Polônia. A Itália ficou fora das oitavas. No grupo B, Estados Unidos e Holanda. E olha só o grupo C. Bélgica e Austrália. Já no D, Ucrânia e Guiné. E no grupo E, Croácia e Argentina. Portugal e Marrocos deram adeus. Era um grupo realmente muito difícil. E no grupo F, Arábia Saudita. Surpreendente. Arábia em primeiro. Inglaterra em segundo. Agora, olha só, rapaziada. Conseguimos. A Eslovênia bateu a China. E com o empate, a gente conseguiu classificar com zero vitórias. Zero derrotas também, né? O Garra pegou tudo. Mas, por outro lado, se liga no que temos nas oitavas de final. Brasil versus França. Bora aqui, bora então, rapaziada. Ali tá 2022 no Catar. Mas não, né? Na nossa série, a Copa de 2026. Brasil versus França. Pode ser daqui a nossa chance de tentar se redimir na Copa, né? Os caras. Já que o Garra tá muito bem. Vamos ver se a gente avança. Vamos ver se a gente busca essa taça que tá ali atrás. Chega de metralhadora no like. Se inscreve se você é novo. Ativa o sininho. E siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E no Geração Gamer 2 e no 3 e nos outros canais no YouTube. Tudo aqui tá na descrição. Já começa a França vindo. Gabi Garra com 3 minutos de partida. Garra já faz o primeiro milagre. E eu tô gravando esse vídeo na sequência do último que era a estreia na Copa do Mundo. É por isso que eu ainda continuo bem rouco. Porque quem assistiu aquele vídeo, viu a raiva que a gente passou, cara. Garra já faz o primeiro milagre. Tamo em busca, inclusive, se chegar numa final aí, de ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Tem bola na área. Ela vem forte. Já era, mano. Cara, que falar o Giroud, véi. O Giroud subiu. E subiu muito. Nossa, olha a marcação do Militão, véi. Olha a marcação do Militão. Mas o Brasil tá dando esperança que o time tá chegando. E olha só essa jogada tem que fazer. Bateu. Bola desviou. E o Vinho Júnior não chegou a tempo. É escanteio pra gente. Escanteio pra França. Mais uma bola perigosa. Novamente passando ali por todo mundo. O Camará vai pegar ela, hein, mano. Bobakar. Camará. Ele tá com a jogada. Já toca no cu dele pro Dembélé. Guardou de novo. É o fim de um sonho na Copa do Mundo. França vai atropelando. O Brasil tá lembrando a Copa de 98. Agora, mano, 2x0 por enquanto. Mas olha o chute. A gente se atirou nessa bola. Mas não chegamos a tempo. O Brasil começa o segundo tempo indo pro ataque. Quem sabe, cara. Fazendo 2x1 a gente pode voltar pro jogo. Tem ali bola do Renan Lodi. Chute longe do Vini Júnior. Falei que tava 2x0. A gente ainda tava repetindo a França. Agora sim, né, mano. Copa de 98 foi a mesma coisa. Olha aí o Dembélé nos encobrindo. 3x0. O Brasil foi todo pro ataque. Não tinha outra opção pra fazer. Mas aí, olha a lambança do nosso capitão. Camisa 2. Acabou espanando o taco nos pés dos franceses. E o Dembélé mete essa cavadinha sinistra. Vergonha. Vergonha time sem vergonha. Ah, mano. Olha só. França 4x0. O Giroud. Novamente chegando ali de frente. E o que dá pra gente fazer quando tá assim, mano? Não tem como fazer nada. Mano, eu já não sei mais o que eu faço, cara. Eu já não sei mais o que eu faço. Mais uma jogada da França. Mais um lance. Defesaça nossa. Mais um rebote. França 5x0. A maior derrota da história da Copa do Mundo. Só superada pelo 7x1 de Brasil e Alemanha. Vou te falar, cara. A gente realmente não merecia nem ter passado. Se não fosse o Garra, a gente nem estaria aqui passando essa vergonha. 6 minutos de acréscimo. O Garra aparece e pede essa. Já vamos fazer o gol na Copa do Mundo. Pelo menos fazer um gol ali, cara. A gente fez a melhor fase ali na fase de grupos. Jogamos demais. E agora a gente poderia ter feito um gol em uma Copa do Mundo. Seria o primeiro gol com a camisa do Brasil. Olha, o Garra segue aqui no ataque. Ele foi pro ataque, ó. Último lance. Bola na área. O Brasil tá certa total pro ataque. O Garra foi pra cobrança de escanteio. Ele é gigante. E o Brasil realmente não merecia, né? O filho do Ronaldinho bateu curta. Se a gente correr lá pra área pra fazer o gol, o maluco me bate. Ela curta, véi. É vontade de bater nele. Vamos lá. Vamos, Braza. Aí, Gabigarra. Vai correndo, moleque. Já chama a tabela. Fim de papo. Acabou. Atropelo. Avalanche francesa pra cima do Brasil. A gente conseguiu terminar a Copa sem fazer um gol sequer. E tínhamos o melhor ataque, pelo menos em um verão, de todas as seleções. É, o sonho do Hexa é adiado mais uma vez. E olha só quem foi passando. Vamos ver quem vai ser campeão. Tá, o Garra tristão, né? Não conseguimos nos organizar. E a Argentina foi campeã novamente, hein, mano? Buscaram o Tetra e agora só estão um título de empatar com o Brasil. Venceram a Inglaterra na decisão por 1x0. Eliminaram a França por 4x1. Então, véi, ainda bem que a gente caiu pela França. Porque se fosse pela Argentina, seria a maior zoação da história. Vai começar a Copa do Mundo 2030. A terceira Copa da carreira de Gabigarra, que foi reserva em 2022. Foi titularzaço em 2026 e pegou tudo. Mas o ataque não funcionou. E agora 2030, novamente, sendo titular. E vamos ver se vai funcionar. Se o time vai render. E se a gente finalmente conquista o Hexa pro Braza. Temos Gana, temos Rússia, temos Portugal no nosso grupo. Olha só. Hum, cara, tá bom, hein? Giancarlos 92 e o Matheus Nascimento também. Ô, tá achando que a gente vai se dar bem. Anthony Spier, o nosso zagueirão com 94. E olha a seleção de Gana começando no ataque. Se o Brasil tá bom, cara. As outras seleções também evoluíram bastante. São vários, vários jogadores que surgiram até a Copa de 2030, né? A gente começa na temporada de 2020, já que aqui é o PES 2021. Por isso estamos há 10 anos na carreira. Tem muito jogador bom aí nos times nessa Copa. Opa, saiu de frente. Sozinho, solitário. O Gana mete um a zero, cara. Eu não tô acreditando, velho. É a parada que eu tô falando. As seleções estão todas zupadas, todas tão fortes. Olha só a metida de bola que esse Camisa Nobre recebeu. E o domínio dele? Tem mais ali no mano a mano. Ah, caraca, velho. Não é possível que a gente vai passar aquele drama todo de novo. É sempre Copa do Mundo assim, cara. O Brasil chega forte, mas aí do nada, ó. Olha aí. Ah, isso, cara. Essa bola dava pra defender, mas ficou sozinho também, né? O Brasil tá todo lá no ataque, mas não finaliza, ó. Toca pra lá, toca pra cá. E nada de botar essa bola na rede. Já estourou em muito tempo de acréscimo. Olha o Gabigarra já passando. Pediu essa, preparou o Canudo. Acertou na bunda do zagueiro. Termina aí o primeiro tempo. A Tenga meteu os dois. Vem Gana novamente. Gente, tá acabando o jogo. O Brasil não conseguiu chegar ali numa boa chance. Bola com o Gabigarra. Vamos ver se a gente estoura essa lá pra frente. Pro Matheus Nascimento tentar alguma coisa. Ó, e pode ser agora, hein? Um golzinho aí. Saldo de gol, velho. Pode decidir esse grupo. Vamos, Brasa. Vai no capricho. Ah, erraram, parce. Já deu bola pra Gana. E eles vão de contra-ataque. O Brasil pega outra. Já toca no Garra. Vamos tentar o lançamento, cara. Vem bola. Toma ali, Matheus Nascimento. Tu divide essa. Ganha uma no alto ali. Sobra, não sobra. Não dá uma pro Brasil. Caraca, velho. Já tô sentindo o drama. Começou igual toda a Copa. O time não faz gol. E aí, ó. Olha só o nosso grupo, cara. Portugal e Rússia picaram no empate. Brasil é o lanterninha no primeiro jogo. Respira, rapaziada. Vamos concentrar. A gente tem muito futebol. Contra a Rússia a gente não pode nem pensar em empatar. Tem que ser vitória ou vitória pra chegar contra Portugal e decidir a nossa vida. Aí temos o primeiro ataque, hein, cara. Brasil jogando, aparentemente, com mais atacantes. Bola de qualidade, né, cara. Tem que ser assim, ó. Tem que jogar. Se a gente tem jogadores ali do meio, no ataque, com 90 de over pra cima, tem que vencer um time como a Rússia. Mas aí o time russo já vem, ó. Tenta responder ali. Tá marcado. Eles criam pouco, ó. Chegam com poucos jogadores. Mas mesmo assim, achou espaço pro chute. Chute fraco. Garra já garra. E já solta essa bola lá na frente. E a Rússia vai pra linha de fundo. Olha aí o perigo. Cruzamento na primeira. Atra... Bigarra, bigarra, defende. Paredão funciona toda a Copa do Mundo. É assim também, né. O Garra faz uma Copa espetacular. Começamos mal aí contra a Gana. Mas era mano a mano. Vamos recuperando. Vamos chegando à nossa forma física. Descantei o batido. Tirou a zaga no primeiro pau, mas vai sobrar com a Rússia. Olha só, os caras estão começando a gostar do jogo. Olha a quantidade de camisa vermelha ali no ataque. Garra de novo. E na saída de bola do Garra, se liga cara. Tem lance pro Brasil. O jogo tá lá e cá. A Rússia se mandou. Deu um espaço gigante. O camisa 21 se chama Giovani. E é o segundo do Braza. O segundo dele. É o nosso centroavante. Vamos ver se o moleque aí vai deslumbrar, mano. Começar a decidir aí no ataque. E o Garra na defesa. E tem bola aí mano. Tem bola pra gente. Só o Vini Júnior dos famosos que ainda estão jogando bola. E ele tá com 92 de over. Olha só essa enfiada. Ele não tocou pro Vini. Camisa 10. Mas ele botou na rede. Esse cara é o Jean Carlos. Ele tem 93 de over. O Vini tá com 92. E o Giovani tá com 86. Aí mais uma jogada pro Braza. Dá uma ligada nessa tabela. Enfiada de bola. E o Jean Carlos tocou a bola. Chegou. Camisa 17. Entrou agora. Mas já perdeu. Outra jogada. Brasil jogando o que a gente espera, né mano. Mas é verdade que a Rússia aqui tá bem fraca. Olha aí o chute na trave do Giovani. Quase o head trick. Mas o Kevin. Camisa 17. Mete o quarto, mano. 4x0 pro Brasil. E vai entrar o Iubiro. Tá acabando o jogo. O Brasil tá trocando passes ali. O Garra já vai chegar, cara. Vamos lá. A gente precisa fazer saldo. A gente tá ciente que saldo de gols pode definir esse grupo. Tem bola ali. Gabi Garra já apareceu. Mas não tocaram. Vai sobrar. Vamos lá. Chutão pra frente. Fim de papo. Vitória. Confiante. Consistente. Pra dar moral agora contra Portugal. E a seleção portuguesa bateu Gana, cara. Assumiu a liderança. A gente tá à frente de Gana. Apenas um saldo de gols. Mas vamos pra essa última rodada. Tendo que vencer Portugal. Se a gente empatar e Gana vencer. A gente tá eliminado. Se liga nas seleções, hein. Cristiano Ronaldo. Renascido. Já tem 88 de over lá em Portugal. E a gente tá com esse ataque fulminante novamente. E a defesa, cara. Esse Spire é o melhor jogador. Deve ser do mundo. Em questão de over. E temos ali ainda o Felipe Andrade, cara. 93 no banco. Além do Matheus Nascimento. Agora o centroavante é o David. Caraca, mano. O Brasil é muito apelão aqui na Copa. Já começa Portugal tentando essa bola pro Cristiano Ronaldo. Dominou. Na hora é de chutar. O nosso zagueiraço tirou. Vamos dar opção. Toca aqui, cara. Toca aqui. Eu mando pra frente. Mais louco é isso, cara. Cristiano Ronaldo renascido ali, ó. Tá com a camisa 21 de Portugal. E quase que eu erro esse chute. Legal, Lopes. Jogada portuguesa. O Brasil ainda não atacou. Portugal tá martelando, véi. Apesar de estarem na frente, né. Eles sabem que precisam da vitória pra garantir. Mas tem muito mais chance que a gente em caso de derrota ou empate. E o Brasil finalmente vai pro ataque, ó. Renato Augusto Carequinha acionou lá na frente. Aí o Giovani meteu um três dedos pro Vinícius Júnior. Bota lá na rede. É gol do Brasil, rapaziada. Só bora. Só bora que a gente tá chegando. Aí o Brasil foi pro ataque. Olha só. Vem de pé em pé. Vinícius Júnior na tabelinha. Bola a frente. Nossa Senhora. Era melhor nem mostrar o replay de uma jogada dessa. O Giovani errou feio. E olha só, mano. Ó, se liga. Portugal vem pro tudo ou nada. Uma derrota que eles vão ter que secar de todos os jeitos, né. Gana. Porque se Gana vencer, Portugal tá fora. Aí é o perigo. É onde mora o drama dessa partida, dessa série. Escanteio pra Portugal com quase 40 do segundo tempo. Mano, a gente não pode, né. Mas nem pensar em tomar esse gol do empate. Se não já era, a gente tá eliminado na fase de grupos. Portugal pega o rebote. Aí o Vitinha vai encarar. Abriu jogada. Miguel Lopes meteu ela por cima. Tira de qualquer maneira a pasta e o perigo. Mas Portugal briga e o juiz tá dando falta. Outro lance, mano. Não dá pra acreditar. Esse time tá brincando. Tá deixando Portugal chegar. Bola nos acréscimos. Vai Gabi. Agarrar sai de soco. A sobra tá com Portugal. Sai da frente, cara. Não tô enxergando quase nada. Aí vem mais um chuveirinho. Segunda trave. Era pro Cristiano Ronaldo. Vai acabar o jogo. Vai terminar. A gente vai garantindo a vaga. As oitavas de final. Mas o lateral é português. Achei que era nosso, moleque. Ainda tem. Ainda tem jogo pros caras. Tirou a defesa. Acabou. Vamos lá, cara. Nem a pau que a gente poderia ser eliminado aí na fase de grupos. Vini Jr. decide. O Garra pega ali. E a gente tá garantido. Vamos pras oitavas. Agora que eu quero ver. Olha só, cara. Gana goleou a Rússia. Então tirou Portugal. E mesmo assim, ó. A gente vencendo Portugal. Ficamos em segundo no saldo de gols. Eu falei que saldo de gols ia definir esse grupo, cara. Gana, então, em primeiro. Olha só o grupo A. Polônia e Mali. Caraca, olha as seleções dessa época que eram fortes. 2030. Alemanha e Marrocos. Se você estiver vendo esse vídeo em 2030, comentem se essas seleções estão realmente fortes. Grupo D, Espanha e Eslovênia. No grupo E, Inglaterra e Equador. E, ó. Grupo F, Chile e Holanda. No grupo G, França e Suécia. E é isso. No H, Itália e Estados Unidos. Chaveamento, então. Vamos pegar a Polônia, cara. E, Gana, que estava no nosso grupo, vai pegar, entre aspas, uma seleção bem mais fraca, né? Que é Mali. O estádio está lindão demais. Está maneiro. Polônia versus Braza. Eles têm o Lewandowski. Eu acho que está, ó. Camisa 19 ali. Sei não se é o Lewa renascido. Mas pode ser algum time forte. Na saída do Garro, ó. De certa forma, originou aí um contra-ataque para o Brasil. E bola para o Matheus Cunha na cara do goleiro. Matheus Cunha sozinho conseguiu chutar em cima do goleiro da Polônia. Mas Polônia, linha de fundo. 44 minutos, acabando aí a primeira etapa. O Brasil tenta no bote uma, duas vezes. Não consegue nenhuma delas. O cara ali também não solta a bola, né? Agora achou um cruzamento ali bem feio. E o primeiro tempo já era. Por enquanto, prorrogação. Vem de frente. Está com domínio. Tenta ali. Não passa não, cara. Torcida polonesa é chata. Está gritando aqui no meu ouvido. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Braza. Olha só. Está na cara do gol. Soltou a pedrada. Espalma o goleiro polonês. Agora sim o Matheus Nascimento fez tudo certo, né? Chutou no canto. E chutou com vontade. Mas olha só a defesaça do goleiro deles. Está ali na linha de fundo. Ele vai costurando. Volta a jogada. 75 minutos por enquanto. Está com uma cara de prorrogação essas oitavas de final. Olha o Leva. Ele entrou em campo agora. Já dominou. Já bateu. Pode ter 50 anos que ele leva a perigo com certeza. E tem aí a bola cruzada na primeira trave. E olha o Camisa 8 subindo sozinho. E foi, mano. Olha só. Foi muito perigoso. Vamos de Matheus Nascimento agora. Jogada brasileira. Aí o Biro. O filho do Biro, Biro. Já tocou na frente. Bola de cabeça de casquinha para o Matheus Nascimento perder mais um gol. É o terceiro, mano. A terceira grande chance do Brasil nos pés dele. Polônia tenta encaixar o contra-ataque aí. 41 minutos do segundo tempo. O Leva que está fazendo essa jogada subiu novamente pelo Alta Polônia. Está tomando conta do jogo. Tem que ficar esperto, Braza. O Garra estava atento ali. E o Brasil bate. Está acabando o jogo. Pode ser agora. Recupera. Recuperou. É agora. É agora. Para fazer tem que caprichar. Solta a pedrada no canto. Defendeu. Goleiro polonês. Renato Augusto briga. Não pega. A bola é dos caras para o contra-ataque. Era. O Brasil já manda. Vamos lá, cara. É o último lance. Vai, Brasil. Pega essa. Pega essa. Pressiona. Vai para cima, Brasil. Vamos de prorrogação, molecada. E a Polônia começa pressionando. Espalma. Gabi Garra. Vem. Vem. Manda quente que a gente espalma. O Garra defende. Ele está ok. Ele está on fire. Ele está ligado. Ele não está para cá. Nem brincadeira, nem zoeira. Gabi Garra. Pega. Vem. Bola na área. Aí preparando. Bateu. Olha o monstro voando. Dá um socão nela. Mas a sobre é da Polônia de novo. Explode no camisa 13. A gente também já estava posicionado. Tanto é que até saltamos. O Brasil vai encaixar o contra-ataque. Vai, mano. Matheus Nascimento. Ele não foi. Mas a abertura é boa demais para o Vini Júnior. É agora. Capricha, Brasil. Capricha. Vai, vai, vai. De cabeça. O Matheus Nascimento teve todas as chances do Brasil na partida. Vini Júnior não foi ali nesse lance. Quem foi aí é o camisa 17. É o Kevin, cara. O Kevin que mandou ela para o Matheus Nascimento. Tem mais uma jogada brasileira. Olha só o lançamento. Escorou. Deixou passar. Vai, 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 vai. Meteu ela na área. Vai pintar o golaço. Não, 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 não. Não é hoje. Brasil recuperando. Se pegar, a gente vai ter um ataque. O Garra vai lá para frente. Chutão. Tentando. E tentou. E tentou bem. Mas o passe ali depois foi horroroso, né? Vai acabar o primeiro tempo, então, da prorrogação. Zero a zero. Por enquanto, tudo sabe, né? Disputa de pênaltis. Brasil começa no ataque. Pode ser o gol das quartas de final. Olha só o lance. Mais uma. Agora ele não perde. Agora ele perde de novo. A quinta chance de Matheus Nascimento. Está acabando o jogo. O Brasil ainda acredita. Quem sabe agora? Aí o toque para a chuta. Ah, explodiu na defesa da Polônia, velho. O Bini Júnior não acredita. Jogada era com ele. Ele está mais pela direita ao invés de ficar na esquerda. Posição de origem. Malvadeza. E ele não é renascido. É o Bini realmente até hoje. O Brasil tem bola na área. Ali na sobra. Outra cabeçada aqui. O Boruc, goleiro polonês, pega. Esse cara aí também é um paredão, né? Eu ia te falar. Vai dar trabalho se esse jogo for para os pênaltis. Mas olha que a Polônia ainda acredita. Tentativa ali era boa demais. Tanto o Brasil quanto a Polônia estão com os zagueiros lá na frente. E o Garra vai para o ataque. Para chutar. Foi falta. Cara, o Juiz deu vantagem, né? Ou será que não? Ou será que a gente quase entrega uma Copa do Mundo? Bora lá então, manos. Olha só como está a torcida polonesa que é maioria. E de certa forma eles deram sorte, né? Estão ali no setor atrás do gol para dar aquela vibração para o time deles. E o Garra ali para pegar. Matheus Nascimento pegou um milhão de gols. Perdeu. E eu espero que ele não cobre um pênalti aqui. Vai lá, Garra. Vai que é tua, meu paredão. Capricha. Gabi, 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 Gabi. Nossa Senhora. O cara bate muito, hein, cara? Deslocou o Garra. Aí o pênalti de agora é do Jean Carlos. Camisa 11 na canhotinha marota. Caraca, velho. Nem se o goleiro já estivesse naquele canto. O Brasil tem um overhaulto ali. Os cobradores devem ser bons, né? Deu para ver nessa. Vamos lá, Garra. Vamos lá, Garra. Nossa, velho. Os dois cantos ele tirou a gente. Parece que o Garra está pulando um pouquinho antes, né? A gente vai ter que esperar mais um pouco para pular junto com a batida. Vem o chute. Boa brasa. Os cobradores até agora perfeitos, né? Nenhum goleiro adivinhou o canto. Vamos pegar. Camisa 9. Olhou no canto esquerdo. Eu vou esperar, vou esperar. Agora isso, moleque. Pegou, Gabi, Garra. Esperamos o momento exato do chute para a gente fazer o salto. Olha o Garra. Não quer nem ver, cara. Eu imagino. Cara, o Garra é a terceira Copa do Mundo. Pode ser a última da carreira. Ele sabe da responsa que tem. E o Matheus Nascimento. Ele perdeu um milhão de gols? Perdeu. Mas bateu uma bola aí de pênalti que eu te falar. Vamos lá, Garra. Pega essa, pega essa, pega essa. Gabi, Garra. Ele defende o quarto pênalti. E é o seguinte. Se o Rodriguinho mete essa na rede, o Brasil está na próxima fase, nas quartas de final. Aí vem o Camisa 9. Ele e o Boruc. Ele e o Boruc. Acabou o caô. O Garra pegou dois dos três e simplesmente levou o Brasil para as quartas de final. Ironia do destino. Os dois times que foram para os pênaltis foi a gente e a Gana, né? Que estavam no nosso grupo. A Alemanha foi eliminada pela Eslovênia. Caramba! Holanda tirou a Inglaterra 1x0. Estados Unidos eliminado pela França. A Gana passou, né? Espanha 3x0. E Marrocos. Equador tirou o Chile na prorrogação. E olha a Suécia. Será que tem um Ibra aí renascido? 3x0 na Itália, cara. Vamos pegar então a Eslovênia. Certa forma, melhor que pegar a Alemanha. Se bora aí, mano. Se bora. Concentração total para essas quartas de final. A Eslovênia não é uma seleção boba. Não é à toa que tirou a Alemanha nas oitavas. Cara, olha só o drama, mano. Bola veio, a gente bateu ali. O cara furou a cabeçada. E o Garra salvou o Brasil. Quase, quase 1x0 para a Eslovênia. Vai todo mundo ali para o ataque. O Brasil vem todo mundo para a defesa. Cara, as duas seleções estão setas para cima. Não total, mas as duas querem a vitória a qualquer custo. Não tem ninguém na retranca aí, não. Chegando os caras. Estão dominando a partida. Tem bola ali de lado. Já olhou para a área. Vai tentar a finta. Preferiu voltar. Espera alguém se posicionar livre. A Eslovênia não tem pressa. Sabe jogar. Vai de pé em pé, cara. Eles devem estar apelão. Olha só a jogada. Vem cruzamento no primeiro pau. Eu estou falando. Eles estão meia hora tocando para lá, para cá, para lá, para cá. Até que acha uma bola. Eslovênia mete 1x0. Olha o Brasil aí, cara. Ficou só assistindo. E cadê a defesa? Eram 3 contra 3. Estava no mano a mano. E está de novo na cara do Garra. E explode na trave. Chegaram dois do Brasil ali atrasado. Olha esse passe errado, mano. O Brasil está lembrando o 7x1. Os jogadores não estão concentrados. Meu pai sagrado. Quase, quase a gente toma o 2x0. Vamos lá, Brasa. Vai de cabeça. Vai de cabeça. A defesaça do goleiro. Para quem não tem visão de águia e não conseguiu ver a jogada lá da nossa visão de goleiro. Olha só. Bola na área. Matheus Nascimento. Ele continua perdendo o gol. O Brasil se atirando no ataque. Olha só. Essa jogada está dentro da área. Bate para o gol. Bate para o gol. Mano, arrisca, velho. Está demorando demais para finalizar. O Brasil vai ganhar essa e não vai ter mais ataque. Então, tu já sabe. Gabigarra na frente. Já pedi essa bola. Olha só. Não tocou para o Garra. Devolveu a bola para a Eslovênia. É brincadeira, né, velho. O que eu vou dizer de um lance desse? O Brasil volta para o segundo tempo com mais jogadores à frente. Olha só essa jogada. Tem que ser agora. Tem que ser, não. Desse jeito, não, velho. Bola lançada. E o domínio bateu. Cruzada. Espalma, Gabigarra. Bola vem para o paredão. Vamos mandar para frente. 78 minutos. Está acabando a partida. O Brasil está sendo eliminado nessa Copa do Mundo. Se liga só, rapaziada. Saída errada da Eslovênia. O Brasil pegou e ficou, mas literalmente sozinho. Camisa 6 perdeu. Não adianta, cara. Não adianta. O sonho da Copa do Mundo. Olha só o lance. Está acabando o jogo. A Eslovênia vem. O Garra salva de novo. Mas o Brasil tem que fazer o gol. Vai, moleque. É o último lance da partida. É agora ou nunca. É agora ou nunca. É a última chance de ataque. Vamos, Braza. Vamos, Braza. Bola para o Tauan. Ele foi puxado. Ele empate. Ele empatou o jogo. Poderia ter dado o pênalti se ele não fizesse. E o nome dele é Tauan Lara. Lara é o nome da minha filha. Então esse cara aí já me deu sorte só de ter o nome da minha filha no nome. Pode ser. E o Brasil vai ter mais um ataque, hein, moleque. Vai ter mais uma bola ali. Saída errada da Eslovênia. Juizão. Cara, olha onde está o goleiro. Ah, mano. É escanteio para o Brasil. Não é o goleiro. Não era o zagueiro. Mandaram garra literal. Não foi a gente, né? O jogo que nos colocou aqui no ataque. Pode ser que tenha uma bola sobrando. Não, não, não. Não acredito que ele deu esse cruzamento. Isso não existe. Mas o que é isso, cara? Bizarro, né? Metem um garra lá automático na área e não cruzam para a gente. Vamos para mais uma prorrogação. E agora as duas seleções que estão com os zagueiros no ataque. Não é só o Braza. Mas aí a Eslovênia tentou. Opa, ele vai dar pênalti. Será que ele deu? Ou é escanteio? Vamos ver o lance. Estou achando que ele vai dar simulação. Bora. Simulação, cara. Na maior cara de pau aí o jogador da Eslovênia. Juizão não caiu na dele. E ainda deu um cartão amarelo. Terminando o primeiro tempo da prorroga. Olha só. Se liga nesse lance. Vem mais uma boa bola. E é da Eslovênia. Não é o que a gente quer. Vamos tirar, Brasil. Rasga lá para o meio. Bora para o segundo tempo. Vai tocando. A Eslovênia tenta achar uma brecha ali. 111 minutos. O tapa para o meio. Rasga a defesa brasileira. Outra bola. Vai, mano. Mas só dá a Eslovênia no jogo. Acabou essa bem de cabeça. Corta o camisa 4. Será que é o Marquinhos ainda, velho? Brasil vai encaixar o contra-etaque. Pode ser agora. Olha só. Sente o clima. Sente o drama. Faz, faz, faz. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol. Mas o que eu vou dizer, cara? Sozinho. 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 Chutou em cima do goleiro. Dessa vez não mandaram garra automático lá para o ataque não, hein? A gente ficou aqui de fora. Está acabando a prorrogação. Quem sabe nessa bola aérea. Deu na mão do goleiro. Ele vai tentar ligar o contra-ataque. Bora voltar rapidinho. Manda para o garra. Já bicou lá na frente. Para alguém disputar. Para ninguém, cara. Vai sobrar para a Eslovênia. Vamos para a segunda disputa de pênaltis. Não acredito, cara. Bate para frente. Fim de jogo. Vamos lá, rapaziada. Para os pênaltis de novo. Vamos lá, então, rapaziada. A disputa de pênaltis. A segunda nessa Copa do Mundo. Vini Malvadeza começa. Vamos ficar ligados, cara. Tem que dar aquela sapatada, Malvadeza. Vai que é tua, garoto. Capricha. Cara, ele bateu bem, velho. Ele bateu bem. Mas é que o goleiro foi espetacular no lance. Agora é contigo, Gabigarra. Bora pegar para empatar pelo menos esse início de disputa. Vai que é tua. Espera o momento certo. Mandaram no contra-pé. Ai. Caraca, mano. Cobrança perfeita dos caras. Brasil em desvantagem. Começamos mal demais. Aí o Camisa 22. Aquela cobrança de segurança. Deu uma paradinha. Esperou o goleiro soltar antes. Vai que é tua, Gabigarra. Vai que é tua, Gabigarra. Vamos, 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 vamos. Vamos, Garra. Pegamos. Pegamos, mano. E empatamos a disputa. Matheus Nascimento. O cara deu uma cacetada. Ele tem um chute muito forte. Então, vai. Para de perder tanto gol e bate esse pênalti aí com estilo. Caranga, caranga. Meu amigo, vou te falar. Tá danado. Cobradores aí do Brasil. Os caras 90 de over. Não acertam um pênalti. É contigo, Gabi. É contigo, Gabigarra. Pegamos também. Cara, bateu fraquinho. A gente não pulou antes. Adivinhamos o canto ali no momento certo. Segue empatado. Vamos, Braza. Vai, Rafinha. Ah, mano do céu. Os caras não querem passar de fase, não, rapaziada. Não querem. Aí vem a Eslovênia com camisa 19. E Garra. O terceiro pênalti que a gente pega. Agora não é possível, cara. Agora não é possível. Vai, Renato Augusto. Faz, 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 Renato Augusto. Cadê a torcida corintiana aí nos comentários? Vibrem com o Renato Augusto. Se o Garra pegar o quarto pênalti seguido dele, o Brasil estará nas semifinais. Então é contigo, Gabi. É contigo, monstro, Gabi Garra. Vem, 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 vem. Pegou! Ele pegou! Estamos nas semifinais da Copa do Mundo. Monstro esse goleiro. Para esse vídeo não picar gigantesco, já estamos aí nas semifinais contra a Holanda. E ela despachou a França com 4x1, cara. Uma goleada. Do outro lado tem Espanha versus Equador na outra semifinal. E o Brasil começa bem aí no ataque. Vamos lá, Celesta. Aí o lançamento. O Matheus... Não bota o Matheus... Mano, tirem ele, cara. Deixa qualquer outro atacante. Mas o Matheus Nascimento não faz um gol. Ele perde todos. E a Holanda desce novamente. Olha o Lens. Meteu essa... Ah, tentou bater aí, meu filho. O Holanda de frente para o crime no último lance do primeiro tempo. O Garra estava atento, mas esse chute saiu, mano. Tinindo, mas tinindo com vontade. Seleção brasileira aí bastante cansada. Olha o Natan está com a face do Leonardo Moura, ex-jogador do Flamengo. O time da Holanda não é tão grande assim, tão forte assim. Mas tem o Chaves Simons e o De Jong, né? Com os maiores overais. O Brasil segue tentando, segue buscando. Aí o Matheus Nascimento, dessa vez, ele não chuta. Dá um excelente passe. Olha o toque para o meio da área. Mais uma do goleiro holandês. Vamos lá, rapaziada. Tem ataque brasileiro. Está terminando a partida. A gente está indo para mais uma prorrogação. Agora não é possível. Agora não é possível. Ele faz. Aleluia, Matheus Nascimento. Brasil, 1x0 para cima da Holanda. É o resultado que vai nos levando para a primeira final de Copa do Mundo da carreira de Gabigarra. Perdamos aí a abraçadeira de capitão nesse exato momento. O Brasil tenta segurar ela lá na frente para ficar tranquilo, para esperar o cronômetro passar. E o Brasil conseguir a vaga. Vamos lá. Quem sabe o segundo? Bateu, mas o Stecklenburg vai buscar. Aí a Holanda achou uma brecha ali. O tapa de lado vai tocar para o meio da área. Mandou. Espalma, Gabigarra. Ele pegou a bola do jogo, senhoras e senhores. Tu está achando o quê do nosso paredão? Ele veio na cara do gol. Gabigabigarra. Gabigabigarra. Mas tem escanteio, hein? Então respira. Posiciona, Brasil. Posiciona. Quero ver os 11 aqui dentro da área para atirar essa bola. A Holanda se atira, eu acho que está até com o goleiro, hein? Caraca, olha a sobra. Vai bater. Não bate. O goleiro está ali, ó. Falei. O goleiro também foi para a área. Vem o chute. Na trave. Na trave. Inacreditável a chance holandesa. Foram com o Stecklenburg. Mas a bola sobrou. Foi para um jogador de linha. Ele gira. Ele bate. O garra vai nela. Explode na trave. Mas o que é isso? Pode acabar, Juizão. E estamos na final da Copa do Mundo. Depois de um sufocasso. No mínimo, sufocasso. E a decisão vai ser contra a Espanha, campeão da Copa de 2010 na África. 1x0 Brasil-Holanda, Espanha 3x1 no Equador. Equador e Holanda, disputa do terceiro lugar. Aí o Brasil focado, cara. Olha só o que temos, mano. O Gabi Garra, tu tá ligado, né? O nosso monstrão. Mas olhando aqui nas configurações, a seleção espanhola tá na sua tela. Balança o Fátio 86, o ataque ali com o Molino 87, o Pedro Lyon 88. Definitivamente é a melhor seleção que a gente vai enfrentar. E somando os overais, eles são até melhores que a gente em alguns posicionamentos. É uma seleção monstruosa. Aí o Brasil vem pro ataque. Que tem jogadinha ali de lado. Cara, o primeiro ataque vai ser nosso, hein? O Biru, o Biru. O Biru lança. Bola pro Vini. Pro Vini, pro Vini, pro Vini, pro Vini. Júnior! É gol do Brasil. Pode ser um gol do Exa, moleque. Pode ser o título que falta pra carreira do Gabi Garra. Além, é claro, da Libertadores da América. O Brasil começou bem demais. 1x0 com 5 minutos de jogo. Mas aí já tem a Espanha atacando com o Ansufat. Cruzamento, o Garra tira de soco. Na sobra, dois brasileiros arregaçam essa bola pra longe. Tem mais Ansufat, tem mais Espanha. Toque com o Pedri. Levantamento, outra boa saída do Garra. A gente tá muito atento, né? Muito ligado na partida. Caraca, mandou uma bicu. Dá uma traulitada com o Molino, artilheiro da Copa. Mas essa passou só ventando. Olha só a jogada. A Espanha tá ligada também, né? Tomaram um gol ali de bobeira no início, mas agora já estão metralhando. Mais uma jogada da Espanha. Outra bola colocada ali no meio da bagunça. Recurpa o Garra. A gente tirou. Mas voltou pra Espanha, né? A gente teve que tirar aí de qualquer maneira. Tinha um 2 em cima. A Espanha segue trocando o passe. Segue dentro da nossa área. O próximo dela sempre. Olha só, cara. Agora tava impedido. Aí o Ansu Fati. Levantamento. Outro socaço do Garra. Ele pode lutar boxe, UFC, o que você quiser, velho. Hoje ele tá demais. O Ansu Fati tá com a posse de bola. O Brasil só tá marcando. Mas se a gente não começar a jogar de novo, velho. Não vai dar pra aguentar essa pressão espanhola. Toda hora vem um cara ali livre pra mandar pro gol. Aí o Pedro Leão mete o cruzamento. Sozinho. Busquets literalmente solitário ali pra cabecear. É o último lance do primeiro tempo, hein? Bola na área. Tirou o Brasil. Tranquilo, cara. Vini Jr. ao 5. E Garra pegando até pensamento. A gente tá ficando com o Hexa. Nem tô acreditando, velho. Depois de passar por tantas disputas de pênaltis, tantos dramas aí nessa Copa. A gente pode chegar. A gente pode sonhar com o Hexa. Sim, senhor. Olha aí a bola na área. Vai sobrando. Ainda tem a Espanha no esquema. O Ansu Fati girou. Bateu no cantor. Pra fora. Pra fora. Respira. Faz assim, ó. Respira e solta o ar, mano. Que é drama, moleque. Que é drama. É Copa do Mundo, meu irmão. Aí tem mais uma. Pelo amor de Deus. Bateu no canto. Uma gabigarra. O paredão tá on fire. Duplamente on fire nessa final. Pegando demais. Mas a Espanha já retoma a posse de bola. O Brasil se entregou depois do 1x0. Se agarraram no gol do Vini, cara. E não querem sair mais. Tem que atacar, né, cara. Tem que tentar alguma coisa. Senão daqui a pouco dá B.O. nessa final. Mais uma bola com Miramon. Aí ele levanta. A bola perigosa. Tirou a defesa. Volta quase nos pés da Espanha. Nosso camisa 22 foi esperto, hein. E vem aí o cruzamento na área. A bola na segunda trave. O Busquets vai buscar ela. A Espanha toda a pressão nesse instante. Pode até mandar na área. E é o que ele faz. É o que ele faz. Olha só. Caraca, moleque. Agora não tinha como o Garra salvar, né. Essa aí foi na pura... No puro reflexo. Na pura sorte. Olha. Mano. Que isso? Que isso? Mais uma bola. Mais uma batida. Aí de tanto bater, de tanto finalizar, de tanto pressionar. Uma hora o Aspas faz o gol, né, cara. A Espanha metralhou desde o gol do Vini. Mas olha só, velho. Não é possível... A gente com a vantagem, mano. A vantagem. Não pode deixar um cara assim no mano a mano com o zagueiro. Nem é no mano a mano, né. Ele ficou realmente sozinho. Depois que chegou a marcação ali, mas aí já era tarde demais. O Brasil tá lá no ataque. Tá acabando o jogo, hein, rapaziada. De olho nesse lance. Juizão tá dando o quê? Goleiro aí da Espanha reclamou com o time. Será que a gente tem alguma jogada? Olha só. Nossa, mandou longe pra cacete. Vai acabando o jogo. A Espanha tenta mais uma bola aqui. O Garra já pede essa pra bicar lá na frente. Pra tentar o último lance. Chutão lá pros caras brigarem. Mas ninguém quer brigar. Vamos pra mais uma prorrogação nessa Copa do Mundo. Vinha aos 5. Iago aos 82. Mais uma, hein. Mais uma espanhola. Aí o toque pro Aspas. Tocou. Vem a batida. Gabi Garra. Encaixa ela. Tá terminando o primeiro tempo. O Brasil vai ter mais uma jogada ali no ataque, hein. Pode ser agora. Gabi Garra chega mais perto. É o último lance do primeiro tempo da prorrogação. Não pediu essa. Chegou. Esperou. Toque tabelou. Pediu a frente. Vem bomba. Vem bomba. Espanha. O goleiro espanhol. Fizemos literalmente tudo certinho. Uma tabelinha. A batida forte e seca no canto. O goleiro espanhol salvou. O que seria? O gol do Brasil. O gol do título. Quem sabe? E lá vem a Espanha. Segundo tempo já rolando da prorrogação. Deixou sozinho. Espanha. Gabi Garra. Gabi, 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 Gabi. E a Guaspas. Sozinho. Daquele jeitinho que a Espanha tá acostumada no jogo de hoje. O Garra salva de novo. E aí vem bola na área, hein. Olha só. Meteu no chão. Caraca. Caraca, mano. Cruzamento rasante. Ante a batida ali. Que veneno foi esse? É pior que veneno de Cascavel. E vai ter mais uma pra Espanha. Olha só o domínio do Aspas. Preparou. Mandou. Defendeu. Defendeu, Gabi Garra. Tem mais uma pra Espanha. A pressão não acaba. O Garra já pegou um milhão de bolas. Vai ele e mergulha. Ah, agora faz uma serinha aqui porque não tá dando. Vamos bicar pra frente. Vamos pros pênaltis. Simplesmente a partida histórica de Garra em uma Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, mano. O que a gente pegou aqui, ó. 11 chutes da Espanha contra 3 do Brasil. O Garra pegou tudo. Só uma lá que realmente não tinha o que fazer. E o Brasil vai pra disputa. Senhoras e senhores, temos o Matheus Nascimento e o David 99. Eles têm o Nico Gonzalez. Ah, mas sei lá, véi. Isso aí não vigora muita coisa, não. Normalmente os 99 são os que perdem. Vini Júnior é o primeiro. Não, não. Esse episódio deve ser o recorde da série, né. Deve ser o episódio mais longo. A hora que eu editar essa bagaça eu vou ver. Mas vamos que vamos. Vini, malvadeza, mano. Respira, rapaziada. Todo mundo aí na torcida pelo Brasa. Vem, Vini. Na batida. Vai, 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 vai. Vai, Vini Júnior. Vai, Vini Júnior. Começamos bem, hein, senhoras e senhores. Agora vamos chamar o monstro. Quero ver todo mundo. Garra, 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 garra. Não. Caraca, ele deu uma paradinha ao momento que eu pulei, mané. Pelo amor de Deus. Caraca. Vai lá o segundo pênalti pro Brasa. Mateus, perdedor de gols, nascimento. Ele na bola. Vamos. Força. Não, não dá. Não dá, cara. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, cara? Ele é 99 em pênalti. É o que eu falei. Não vigora nada 99. Perdeu. Agora é contigo, monstro garra. Monstro garra. Ele defende. Ele pega. Ele empata o jogo de novo. Vai que é tua, David. Bora botar o Brasil na frente. Ih, garoto. Brasil 2x1. Senhoras e senhores, garra pula onde? No meio. Fica no meio. Pula no canto esquerdo. No direito. Iago Aspas que fez o gol espanhol. Bateu no meio do gol danadinho. Danadinho esse Aspas. Vamos lá. Rodriguinho. Contigo, irmão. Contigo, Rodriguinho. Contigo, contigo, garoto. Cobrança perfeita. Brasil 3x2. Agora é com garra, hein? Pra gente ficar na frente. Pra gente ficar em vantagem. Ele vem, ele vem, ele bate e pegou. Pegou, pegou, pegou. Gabi, Gabi, Gabi. Garra. E se o Renato Augusto fizer? Acabou. O Exa é nosso. O Exa pode ser agora. Renato Augusto. Os corinthianos estão a... A princípio. Que golaço. Que golaço. Acabou. O Brasil é Exa. Exa campeão, mano. Na boa, velho. Pelo amor de Deus. Vou te falar, cara. Vou até tirar aqui o fone um pouco. Pra dar um respiro. A gente decidiu, cara. O melhor episódio disparado da série superou da Champions, eu diria. Parece que travou o jogo. Tive que pular o save aí, cara. Mas vocês viram que a gente ganhou. Travou tudo. O Brasil é campeão do mundo. A Holanda ficou ali com o terceiro lugar. Mas aí o 2x0 é porque eu tive que realmente pular, né? A decisão ali. Mas, caraca, mano. Que final histórica. Tá aí o Garra comemorando a Copa do Mundo. Eu achei que não daria. Até bugou o jogo. Mas a gente conquistou essa taça, rapaziada. E olha o grupo Edo Brasa. Não, não. Não, mano. É grupo da morte, velho. Olhando todos os outros. A Suíça, ela é muito boa sempre. Holanda nem se fala, né? Copa do Mundo, os holandeses são diferenciados. O Brasil é difícil. E o Japão é, a minha opinião, a melhor seleção asiática. Aí o Nagatomo. Já vem jogada dos Japas. Jogo é difícil. Eu tô ligado que os japoneses têm um overall bem alto aqui em 2034. Olha o espaço. Já dominou. Preparou. Mandou. Gabi, garra, salta. E essa bola vai longe. Limão já pega, hein? Já tem o primeiro cartão amarelo do jogo. Oito minutos. Nesse, mano. Hum. Ah, poderia ser vermelho, cara. Foi sem bola. Daqui a pouco a gente também vai conferir como tá jogando a seleção brasileira. Quem foram os convocados. Tem seleção brasileira jogando, hein? Vamos que vamos. É no talento aí do nosso camisa 13. Ele corre, ele manda. Cruzamento no chão. Ninguém do Japão marcou. E o Brasil mete essa bola na rede. Camisa 13. Ele não perdoa no cruzamento. E o nosso 18 bota lá dentro. Nagatomo tá com a posse de bola. Tocou ali. Hum. Nossa, velho. Mas que desarme salvador foi no momento exato. E o Brasil começa no ataque aí o segundo tempo. Tem bola aberta na ponta direita. Cruzamento pro meio. Camisa 20. Não tinha um filho de Deus marcando ele. Mas o Brasil não consegue. Meteu 2 a 0. Nagatomo. Toda jogada dos japoneses é sempre nos pés dele. Cruzamento. O Brasil tira, respira. E vamos pro jogo. Contra-ataque brasileiro aí. Depois desse primeiro ataque japonês do segundo tempo. Aí o Brasil desce. Olha só a boa, a boa, a boa. Tentando surpreender o goleiro. Bola ainda resbala na rede. Jogada brasileira. Olha só, mano. No esquema. Ele protege, ele abre. E vem que vem, Brasil. Vamos lá. 2 a 0. 2 a 0. Nada. Esse camisa 21 perde muito gol. Mais um lance brasileiro. A pressão é boa, é maneira. Mas não pode perder tantos gols. Chutou em cima. Voltou em cima de novo. E é mais um escanteio. E no escanteio, bola tocada aí pra entrada da área. Devolução no bico dela. Voltaram, tocaram. Vamos, Brasa. Capricha agora. Mais um gol perdido. E a chance é japonesa. 43 minutos, segundo tempo. Bola sobrou. Era o melhor lance pra eles. Mas o cara perdeu. Pode acabar, Juizão. Vamos lá. Bate pra frente. Bate, moleque. Fim de papo. Estreia com vitória. Rodrigo Carioca. Esse cara aí, ó. Fez 1 a 0. Mas, sinceramente, véi. A gente poderia ter ganho de muito mais. E a Suíça surpreendeu e bateu a Holanda na estreia por 1 a 0. Nosso grupo tá dessa forma, então. Suíça e Brasil na ponta. Holanda e Japão perdendo. Só conferindo a seleção brasileira, olha só, cara. Tem o Vinícius Júnior, 35 anos de idade. 89 de over. O Rodrigo Carioca tem 30, né? Jogou muito a Copa de 2030. O Regis ali, 27 anos, ainda pode evoluir. Tem 86 de over. Renato Augusto, renascido, tá com 26 e já tem 90, véi. Deve, com certeza, tá na próxima Copa. Aí, 87, esse maluco. Temos o Rafinha também renascido na lateral direita. E se liga nesse lateral esquerdo. Parkin, meu amigo. O cara tem 95, véi. 95 de over e apenas 20 anos de idade. Ele deve chegar no 100, sinceramente. Olha esse zagueiro, então, véi. Olha o zagueiro do Brasil, 97 e 21 anos. O Brasil tá muito forte nessa Copa. Mais um zagueiro, esse mais veterano, 90, 33 anos. Lembrando que vários jogadores estão com nomes jogadores porque estão bugados. Já que a gente teve que trocar de pet há umas duas, três temporadas atrás. E pra não perder o save, tivemos que aceitar essa situação. Tiago Silva ali no banco também. Tem o goleiro Neto. Tem muito jogador bom na reserva. Olha só o Everton Ribeiro. 27 anos, renascido, 90. E o lateral esquerdo, Adriano, também renascido, né? Lateral esquerdo de 92. Bora lá, então, Celesta Brasileira. Segundo jogo, manos. Pode nos garantir a vaga. E olha que maneiro o uniforme preto com Gabigarra. As mangas em branco porque ele tá com agasalho, né? Aquela camisa térmica por baixo. Vamos pra cima da Suíça. E se a gente vencer, a Suíça ainda tá de boa, né? Venceram a estreia a Holanda. Suíça dá o mole, dá nada e mete essa falta ali, ó. Na entrada da grande área, o Regis sofreu. E quem vem pra batida, não sei quem. Mas vai pra bola. Vai caprichar, vai guardar, vai guardar. Guardou! É gol! Gol do Brasil. É dele, Parkin, 23 anos de idade, 95 em overall. 21 anos, né? 20 anos de idade. O cara é simplesmente um monstro. E vai ajudar demais o Brasil nessa, na próxima e tantas outras copas que estão por vir. A Suíça já tenta responder. Tem bola, hein, cara? Fica ligado, Brasa. Dá espaço, não. Chega junto. Não deixa a Suíça querer jogo. Mas eles querem, eles conseguem. Batida venenosa foi travada pelo nosso zagueiro. Aqui o Gabi Garra já pede essa. Vamos lá no talentinho. Marcação tá vindo. Garra carrega. Tive que bater, né? O cara chegou junto ali e quis nem saber. E ele sai na cara do Garra. E ele guarda. Gol da Suíça. Empatando o jogo. Camisa 28. Olha só. Gol da Suíça. Difícil entender o que o nosso meio campista fez ali antes, né? O cara saiu da bola. Olha só, mano. É o Renato Augusto, ó. A bola passou e ele ficou olhando e deixou o cara seguir no lance. Muito bizarro, muito bugado. Aí tem mais jogada brasileira. Vem no talentinho. Capricha essa. O Rafinha dá um de ponta à direita. Limpou bonito. Tocou pro meio. Veio a bomba. Mas sem direção alguma. E o Brasil vem. E o Brasil vem de contra-ataque. Pode ser agora o segundo gol. Dominaram ali. Meteram cruzamento. Passou do nosso centroavante. O Garra tá ali, ó. Só pra tentar pegar uma sobra. Primeiro tempo termina. Tá tudo igual. Volta pra Suíça. A bola na área. Tirou a defesa e afastou de boa. O Brasil tenta aí seguir pra frente no contra-ataque. Mas moscou demais, né? Quase perdeu essa bola. Tem mais uma falta ali, hein, véi? Vem cruzamento. Capricha nessa. Defesa tirando o goleiro. Dando um soco pra escanteio. A gente vai ter uma bola na área ali. Já chegamos à metade do segundo tempo. O Brasil tá tentando o segundo gol. Principalmente em jogadas de bola parada. E essa sobra é nossa ainda, hein? Pegou Renato Augusto. Tocou ali, cruzamento. E tem falta. Juizão tentou a vantagem. Mas voltou e aplicou essa aí, ó. Em cima do Renato. Ele dominou, tocou. E foi com a... Nossa! Deu um trança-pé ali violento. Daí é meio gol, hein? Já fizemos 1x0. O maluco ali bateu bem demais. Quem sabe agora de novo... Nosso lateral esquerdo. Dessa vez não passou da barreira da Suíça. Fabian Raider. Bola na área. Afasta o Brasil. Respira, mano. Vamos lá, Brasil. Vai que dá pra fazer o segundo gol. Vai terminar a partida. Fim de papo. Gol de falta do parquinho. No Zola empatou. E ficou só nisso, né? Vamos pra decisão aí. Terceiro jogo contra a Holanda. Os holandeses que meteram 4x1 e já eliminaram o Japão. Nesse momento, Brasil e Suíça na frente. Mas a Holanda vem que vem, né? Holanda, se nos vencer, garante matematicamente ali. Independente do resultado entre Suíça e Japão, eles garantem a classificação. Tá aí o monstro, rapaziada. Outro monstro. É um gigante de cada lado. E Gabi garra com a braçadeira de capitão da Seleção Brasileira. Tudo ou nada diante dos holandeses. O empate nos classifica. Nos garante matematicamente ali a vaga pras oitavas de final. Agora, em caso de derrota, a gente vai ter que torcer pro Japão contra a Suíça. E que eles vençam de mais saldo de gols do que a gente possa perder. Caraca, no travessão, no rebote, no travessão de novo! A bola veio e eu nem vi, eu nem percebi. Só foi no susto mesmo. Olha só, o cara já dominou e bateu de canhotinha e no rebote. Mas o que que é isso? O travessão é irmão gêmeo do garra e quer proteger ele pro resto da vida. Vai, espalma, 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 Gabi garra! Saímos muito bem com Everton Ribeiro, mas ele errou o passe. E a Holanda só veio e que defesaça de Gabi garra! Sensacional! É pouco pra essa defesa. O jogo começa a milhão. Duas bolas no travessão, uma no ângulo tirada pelo garra. E aí vem o escanteio. Meteram essa. Brasil tira. Sobra a holandesa, cara. Tem que ficar esperto, né? O Brasil tá dando muito azar ali. Azar não, né? Tá dando muito mole. Entregando essa bola pra Holanda a todo instante. Aí o Fer vai encarando, vai passando. Tá dentro da área cavadinha. Tira a zaga brasileira. Mas a sobra é holandesa. E eles tentam. Respira. Renato Augusto desarmou. O Brasil tenta o contra-ataque. Vem mais Holanda. Eles sabem que precisam. Que só a vitória interessa pra classificação. Vem cruzamento. Bate e rebate danado. Seleção brasileira que tem overage surpreendentes. Deve tá com a Holanda no mesmo esquema. Porque os caras tão dominando o jogo. Mais uma com o Lenz ali na ponta. Ele espera a aproximação de mais jogadores. Tocou na braba. Vai pintar o chute travado pelo nosso camisa 9. Sobrou. Ganhou na frente. Meteu essa pro gigantão. Dá 19. O Brasil afasta ali. Sede escanteio. E a Holanda segue na pressão. Vem mais uma, hein, mano. Apesar da posse estar 56 pra gente. A Holanda que tá dominando. Gabi Garra e Renato Augusto. Os dois no mesmo lance. Um salva. O outro ia pegar. A gente ia depender, cara. Já tava ali de boa pra espalmar essa. Que jogo é esse? Vale a vaga nas oitavas. Mas a derrota aqui provavelmente vai nos sacrificar, né? Vai dar adeus ali a Copa. Porque a Suíça não vai perder do Japão. Bola tirada em cima da linha com o Renato Augusto de novo. Vem mais uma. Voltou. Bateu. Guardou. Foi tanta pressão que uma hora essa bola ia pra rede. Gol da Holanda. Olha só. Renato Augusto tirou em cima da linha. Aí veio de novo. Uma batida. Ele trabou uma. E na segunda. Ai, tinha muita gente ali, véi. Difícil demais. Vamos ver o que o Brasil vai fazer no segundo tempo. Pra tentar buscar ao menos um empate. Porque a derrota, se a Suíça estiver empatando com o Japão, já era pra gente. Tem mais Holanda já no segundo tempo. Cruzamento tirado pelo Braza. Vamos ver se a gente cria um pouco aí de vergonha na cara. E ataca eles também. Bola recuada pro Garra. Vamos acelerar aqui, ó. Já chega na Braba. Meteu essa. Deu desvio. Sobrou pro Everton. Ele erra o passe também. O Brasil pressionando ali. A saída também não tá dando legal, cara. Não tá dando bom. Holandeses, holandeses. Estão gostando demais desse jogo. Ele testou no contrapé do Garra. Tava impedido, é verdade. Mas se não tivesse, cara, ele fez tudo certo. E o Brasil finalmente cria uma chance. Pode ser a do gol, hein. Pode ser a do empate. Vamos lá. Tem bola sobrando dentro da área. E o chute. O goleiro tava fora, mano. Nosso camisa 11 tentou tirar. Tirou demais. Mandou por cima do gol. E vem eles novamente. Aí o cruzamento direto. O Garra só acompanha. Tiro de meta. Ele dá uma dura aí na galera. Pede pro time ficar mais ofensivo. Ir pro tudo ou nada, né. A gente no mínimo tem que buscar esse empate. E tá todo mundo marcado também, ó. Aí o Garra acha um espaço ali no meio. E já toca ela pro Everton Ribeiro. Quem sabe agora. Na saída de bola com o Garra. Já deu o contrato. Aqui vai pintar o gol. Rodrigo Carioca quase mete esse. Na saída de bola com o Garra. O toque rápido. Um bolão do Everton Ribeiro. Aí veio o chute. E sinceramente, né. Ele foi tocado. Não sei se foi dentro da área. Não sei se foi fora. Mas era pra ser marcado a falta. A Holanda tenta segurar a posse de bola no ataque. Eles estão garantindo a primeira posição com seis pontos. Ou se a Suíça estiver vencendo. Não! Bateu o guardou. Ah, já era, véi. Já era essa Copa do Mundo. Agora o Japão tem que estar no mínimo vencendo. Por 2 a 0 a Suíça. No mínimo do mínimo, né. E ó. Gol da Holanda! Não deu muito certo, mano. Essa Copa aí não tá dando certo pra gente. Olha só. Fica difícil, né, véi. O cara tá no mano a mano com o Garra. A gente dá um passo pro meio pra tentar proteger. Aí ele bate, a gente atrave. Não tinha muito o que realmente fazer ali no lance. Não dava pra tentar outra coisa. O Brasil vai pro tudo ou nada agora. Nesse momento o saldo de gol pode ser importantíssimo. Se a gente meter um ali e a Suíça perder por 1 a 0 do Japão. E aí ele perde, mano. Se acontecer uma parada que eu falei agora, a gente ainda tem a chance da vaga. 42 minutos. Holanda no ataque. Ah, o maluco me faz essa falta ainda, véi. Não dá o contra-ataque pro Brasil. Holanda vem. Holanda gosta do jogo. A laranja mecânica tá aproveitando a fragilidade do Brasil. Porque, sinceramente, né. Não arrumamos nada hoje. Vem Holanda de novo. Aí eles tocam de lá e de cá. Estão garantidos aí nas oitavas. E meteram 3. Difícil, cara. Que péssima atuação aí do Brasil. Até do Garra também, né. A gente não fez a defesa. Esse chute era difícil. Era muito difícil. Mas o Garra não tá esticando a mão, véi. Ele não tá esticando. Vai a Holanda de novo. Pra matar, pra sacrificar. Esses 3x0 foram os mesmos da disputa do terceiro lugar lá em 2014. Depois do Brasil tomar 7 da Alemanha. E é isso, ó. Fim de papo. Brasil fora da Copa do Mundo de 2034. O atual campeão. Vai dando adeus de forma bem precoce. Mas muito precoce. Grupo da Morte realmente, hein, Gabigarra? Difícil, véi. Não fizemos uma boa Copa. Essa não foi. Essa não foi a Copa que a gente queria. E aqui não tem reset, véi. Literalmente não tem reset. Olha só o Japão, cara. Eles bateram a Suíça por 1x0. E a gente foi eliminado pelo saldo de gols. Inglaterra venceu a Copa do Mundo. 3x1 pra cima da Sérvia. A Espanha bateu a Argentina na disputa do terceiro lugar por 4x0. E meu velho e grande companheiro Gabigarra. Tu fez uma história nesse canal, cara. Foi incrível demais. Mais de 100 episódios emocionantes com o nosso paredão agora aos 35 anos. E pensar que a gente começou com ele com apenas 17. São exatamente 18 anos de carreira. E ele chegou no último episódio. Hoje teremos a Copa do Mundo. Independente se a gente ganhar ou perder pelos 35 anos. Próxima temporada ele já vai ter os 36. E consequentemente o jogo aposenta automaticamente. Na Copa do Mundo, olha só o nosso grupo. Brasil, Marrocos, França e Ucrânia. Vamos ver se a gente consegue vaga pras oitavas. E pra encerrar essa carreira, essa série maravilhosa. Seria épico se a gente conquistasse o Heptacampeonato. O segundo título de Copa do Mundo do Gabigarra. A seleção brasileira de 2038 tem o Neymar na esquerda. Os jogadores, nome bugado, 101 de over. Lucas Moura, 89. Tem um time bem forte. O Adriano ali, 93. Lateral esquerdo, um zagueiro, 97. E o nosso meio campista deve ser um coreano naturalizado brasileiro. O Parkin. Ele tá com 98. Gabigarra, 88. Realmente seria a nossa última Copa. Já que tem jogadores reservas ali no gol. O Neto, inclusive, que já tem o mesmo over que o Garra. E ele é muito mais jovem que a gente. 31 anos. Desde já eu já agradeço a todo mundo que acompanhou essa série. Cara, foram episódios marcantes. Episódios épicos. Deixa aí nos comentários se vocês querem um especial. Alguns vídeos especiais ali de momentos que marcaram a carreira do Garra. Tipo, por exemplo, todas as Copas do Mundo que o Garra jogou na carreira. Todos os gols que ele marcou. O que vocês quiserem. Deixem sugestões aqui também. Que de repente a gente traz esses vídeos. E eu já convido a todo mundo que não me conhece. No Geração Gamer 3. O nosso canal de EA Futebol Clube Mobile. Tem uma série do filho do Garra. Também é goleiro. O Garrinha. O nosso querido Garra Júnior. Tá jogando demais por lá no Boca Júnior. 40 minutos. O Brasil ainda não atacou. E Marrocos tem esse escanteio. Bola veio queimando. Vai sobrando com eles. Aí o Tapa. Anrabate. Vai encarar. Prefere voltar lá no Tarabate. Anrabate, Tarabate, Megabyte, Gigabyte. E vence. E aqui batendo. Garra. Garra defende. E olha o Brasil chegando, rapaziada. Início de segundo tempo. Bola na área. Pra mim tem um a zero. Gira. Bate. Lucas Moura. Lucas Moura. E o Brasil se manda. O Brasil vem pro ataque. Pode ser agora a nossa chance de um a zero. Tabelinha acontece ali. De frente pra grande área. Chutaço do Lucas Moura. Que isso, mano. O cara bateu que nunca mais acerta um chute desse. Que pancada. Brasil um a zero. E a partida de agora é contra a seleção ucraniana. E a gente sabe da importância de vencer. Porque a última rodada é contra a poderosa França. Brasil tem bola sobrando ali, hein. Nossa camisa nova vem buscar. Tabela acontece novamente. De frente pra área aí no chuveirinho. Tá lá dentro o moleque. Olha quem marcou. Bruno Henrique renascido. Ele tentando a primeira bola, batendo a trave. E é o forte dele, né. Cabeçada. Aí na sobra. O BH mete na rede. Pode ser aí o segundo gol do Brasil. O saldo de gols é fundamental também. Tem tabela de novo. Bruno Henrique. Ih, que golaço. Mais um do BH. Tá comendo a bola. Ele foi reserva aí na estreia. Teve a chance agora. E já meteu dois gols. Temos mais um lance. Lembrando que a gente vai começar um rumo ao estrelato. Provavelmente será de atacante. Já que vocês pedem tanto. Podemos ter aí como tivemos com o garoto Neomar Neto, né. O NT7 foi uma série muito maneira. E galera curtiu pra caramba. Aí o Marlos faz o giro. E tenta surpreender o Gabi. Garra. Mas não dá pra ele não. Fim de jogo. O Brasil tá classificado aí pras oitavas de final. Todo mundo comemorando. E vamos que vamos. Garantimos essa vaga ao lado da França. E vamos com eles disputar a liderança do nosso grupo. Que é o Grupo E. Por incrível que pareça. A gente quer fazer a nossa despedida, né. No Botafogo de Ribeirão Preto. Mas os caras não aceitam. Segunda vez que a gente pede. E eles recusam. Acredito que seja pelo salário do Garra. Vou seguir insistindo, cara. Vamos pedir de novo. Esse é o nosso grande teste. Antes das oitavas de final. Ainda bem que a gente já tá classificado. Bora ver se o Brasil tá forte contra uma grande seleção também. Já tem a França no primeiro ataque. Cruzamento. Vai por cima. É tiro de meta. Tem mais uma jogada francesa. Tentativa de giro. Gabi Garra encaixa. Mais uma bomba. Ai, ela explode no travessão. Nem quero ver. Bola pro Garra. Caraca. Uó. Deu um delay de... Mano, meia hora pra ele chutar. Primeira paulada. No travessão. Segunda bola. Reclada pro Garra. A gente foi chutar. Mas é, mano. É, mano. Copa do mundo, Garra. Tem a França de novo. Segundo tempo. Bem é de... Carimbou a trave. Seleção francesa tá muito, mas muito forte. Aí. Vai bater. Ufa. Onde essa bola passou? Saiu de frente com o Garra. E meteu lá dentro. Fequia. 2 a 0. Vai acabar o jogo, ó. Bate pra frente, véi. Fim de papo. França dominou as ações. 2 a 0. A gente falhou aí no primeiro gol, né? Falhou feio. Mas, véi, não dava pra segurar, não. Do jeito que eles jogaram, vou te falar. Passou a França em primeiro. A gente em segundo. No grupo F, Costa do Marfim e Holanda. No G, Itália e Arábia Saudita. Que isso? Grupo H, Portugal e Argentina. No A, Alemanha e Grécia. Primeira zebra aí. O Uruguai tá fora. No B, Inglaterra e México. No C, Colômbia e Sérvia. No grupo D, Espanha e Estados Unidos. Não é a gente. Então, parece que a zebra realmente foi só o Uruguai. Finalmente conseguimos, cara. Depois de tanto tentar, o Botafogo aceitou. E ele vai nos contratar. Tá aí o Gabigarra, então, assinando o contrato. Tá ali ao fundo o Aston Villa. Porque a gente tá fazendo a Master League, né? Mas é o Botafogo de Ribeirão Preto. Nosso último time. E o chaveamento deu Alemanha versus México, Colômbia, Estados Unidos, França e Holanda. Então, de repente, foi bom a gente ficar em segundo, hein? Tem Itália e Argentina. Pelo amor de Deus. Estamos do outro lado com Inglaterra e Grécia. Espanha e Sérvia. Vamos pegar a Costa do Marfim e Portugal versus Arábia Saudita. Vamos lá, então, hein? Tem bola rolando. Oitavas de final da última Copa da Carreira de Gabigarra. Capitão da Seleção Brasileira. E o Brasil vem, hein? Bombo tá no ataque. O Richardson tá ali. E o Neymar tá na ponta, ó. Recebeu essa. Meteu na área. O Brasil perde a primeira. Costa do Marfim tá encarando ali. Tá vindo pro jogo. Meteu essa bola na área. E, caraca, hein? Passou ventando. Segundo tempo. Todo mundo apreensivo. Seleção da Costa do Marfim deu uma recuada. E o Brasil adianta a linha. Olha o Felipe Anderson quase marcando. Aí, mano. Aí eu vou te falar. Parece que eles não querem que a gente ganhe a Copa. Bugou agora o controle. Raríssimas vezes aconteceu. Mas vocês sabem, né? Quem assistiu a série já viu a gente passar muita raiva com isso. Essa bola recuada do zagueiro. Aí o Garra buga, cara. O comando para, literalmente, de funcionar. O atacante vai lá e faz. 1x0. E o Vazer dá um caldo assim. Vou te falar, hein? 2x0 pra Costa do Marfim, rapaziada. O escanteio ali. A gente tentando empatar o jogo. E agora não foi bugada. Não foi nada. Costa do Marfim mete 2x0. O Brasil tá ficando de fora. Mais uma vez eliminado em uma Copa do Mundo. Mas vamos reagir, né? Vamos animar. Vamos pra cima que ainda dá, cara. Dois gols a gente consegue. O time é forte. Mas o Neymar chutou pra fora. Tá tocando o hino do Brasil ali. Porque tem gol, rapaziada. Ainda tem tempo. Lucas Moura. Lucas Moura. O camisa 10 da Copa de 2038. Ainda dá uma esperança pra gente. E a pressão tá maneira demais. O Brasil recupera essa posse de bola. Vai sair sozinho. Só ele. O goleiro tem opção do Bruno Henrique. Tinha o Bruno Henrique sozinho do lado dele. E tem no Tocando. Eu não acredito. Nos acréscimos, rapaziada. Neymar Júnior. Neymar Júnior. Perdeu a 10 pro Lucas. Mas tá honrando essa número 9. O Brasil consegue um empate. A gente não merecia perder, né? Principalmente pela bugada lá do primeiro gol da Costa do Marfim. Por enquanto vai tendo prorrogação. Aí o Garra pede essa. Vamos lá, cara. Já manda pra frente. E que bola a gente mandou. Vai ter mais um ataque. O Garra se manda junto. Vamos lá, Brasil. Já pensou? A gente mete o terceiro gol. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Gol do Brasil. É o da classificação histórica. O Garra vai abraçar ali geral, mano. O Garra vai junto. Tu tá achando o quê, mano? A gente falhou na última partida, né? Terceira rodada. Tenta esse bug aqui nas oitavas. Mas aí o Garra vai e mete um lançamento espetacular pro Neymar. Ele dá início. Faz a jogada. Bruno Henrique sai sozinho pra virar o jogo. Histórico, hein? Histórico. E a Alemanha eliminada pelo México. Colômbia tirou Estados Unidos. França na prorrogação e eliminou a Holanda. E olha a Itália. Nos pênaltis tirou a Argentina 7x6. Inglaterra goleou a Grécia. Espanha fez o mesmo com a Sérvia. E Portugal 4x0 na Arábia. Então temos Brasil e Portugal nas quartas de final. Espanha e Inglaterra. México vs Colômbia. E França contra Itália. E aqui já tem bola rolando. Bola recuada pro Garra. Dessa vez a gente não vai dar esse mole nunca mais, né? De fazer uma falha aí e manchar a nossa carreira no último episódio. Bola recuada pro Garra. Já olha pra frente e manda lá pro nosso centroavante. Excelente bola. 73 minutos até agora. Não teve nada na partida. Bola vindo. Garra tava esperto. Já manda de novo. Outro excelente passe de reposição de bola. E o Brasil vai. Quem sabe aí 1x0. Vamos lá. Bola na área. Tirou a zaga portuguesa. O Brasil tem a sobra. Capricha, moleque. Gira e bate. Gira e bate. Bate, bate, bate. Olha o que ele fez, véi. Ah, não deixou sair. Conseguiu chegar. Cruzamento. Cabeçada do Renato Augusto. Vai pra fora. Vai acabando o jogo, mas Portugal tá vindo com tudo. Bola desviada. Que perigo. E vai ter... Ah, mano. Essa bola não vai sair. Portugal... Saiu. Saiu. Vamos pra prorrogação. Brasil muito mal, cara. Não finalizou uma vez. Portugal bate uma falta rápida pra surpreender a defesa. Tava sozinho do outro lado. Saiu Brasil, rapaziada. E agora, hein? Último lance da primeira etapa da prorrogação. William. Lançamento. Tava sozinho, mano. Ele tava sozinho. Dava até pra dominar. Quis surpreender o goleiro, mas acabou errando tudo. Vamos lá pra área. Gabigarra. Quem sabe a gente chega a tempo. O Garra já tá por aqui. Já pediu essa bola. E ela vem. Daquele jeitinho. Solta a bomba. De perna direita. Não é a boa, não. Fim do primeiro tempo. 0x0. Tem Portugal, rapaziada. Meu pai sagrado. Última bola do jogo. Segundo tempo da prorrogação. Gabigarra. Tava ali. Ele tava esperto na beiradinha da trave. Marcando. E Portugal quase faz 1x0. Meu Deus do céu. Acabou, senhoras e senhores. Disputa de pênaltis na última Copa do Mundo de Gabigarra. Quartas de final contra os nossos anfitriões também. Nossos parceiros. Pátria amada também de Portugal. Neymar é o primeiro a bater. Tem o Bruno Henrique. Tem o Richardson. William Casemiro. O Parking, que tem 94, é apenas o sexto. Meio bizarro, né? E o Garra, 76, poderia ser um dos 5 cobradores. Mas também não foi. Olha ele ali ao fundo. Neymar pegando essa bola. Concentração, rapaziada. A gente só pode tentar defender, né? Tem que torcer pro restante do elenco. Vamos que vamos, Ney. É agora. Concentrado, velho. Tô ansioso. Eu quero essa Copa pra encerrar essa carreira de forma monumental. Começamos bem. Neymar. Neymar 1x0, rapaziada. Agora é contigo o Garra. É contigo o meu paredão. Vai. Gabi, 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 Gabi. Canto oposto ali. Portugal empata. Bruno Henrique, rapaziada. Meteu um gol salvador aí nas oitavas. No bem na rede. Bateu no pé do goleiro na trave e foi na rede. Bruno Henrique é muito cagado, velho. Vamos, vamos, vamos. Vai, Gabi, 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 Gabi. Ai, de novo naquele canto. Agora uma bola rasteira. Aí o Richarlison. É o pombo, rapaziada. Vai, Richarlison. Com paradinha, qualidade purinha. Tirou o goleiro dela. Vou insistir no mesmo canto, velho. Não é possível que eles vão bater três ali. Vai, Gabi, vai, Gabi, Gabi. Três ali, cara. Pelo amor de Deus, mano. Mandaram três no mesmo canto. É o Willian. Quarto pênalti do Brasil. O golaço do Willian. Todo mundo acertando ali aquele canto. Eu vou ser teimoso. Eu vou ser teimoso, cara. Eu sinto que se eu pular no outro canto, o cara vai bater no oposto. Eu não vou me perdoar nunca. Vamos lá naquele canto de novo. Vai, Gabi, garra. Vai, Gabi, garra. Valeu a nossa teimosia. Pegamos essa do Bruno Fernandes. E se fizer, agora acaba, hein. Responsa é do Casemiro. O Brasil pode estar chegando a semifinais de uma Copa há muito tempo que a gente não chega. Desde o nosso título. Vai, Casemiro. Vai, Casemiro. Preparou. Bateu. Perdeu. Vamos lá, então, cara. Temos ainda a bola do jogo. Se o Garra pegar essa, estamos nas semifinais. Agora eu vou pular no outro canto, mano. Agora eu vou no outro. Vai, Gabi, 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 Gabi. No meio do gol, mano. Sexto pênalti é o Park. Ah, alternadas de mata-mata a partir de agora. Canhotinho, 94 em pênalti. É um dos melhores batedores. E ele não perdoa. Ah, goleirão português ficou no meio. É contigo, Gabi, garra. Chance, mano. Vai, vai, meu paredão. André Gomes olhou no canto esquerdo. Gabi, garra. De novo no meio. Não acredito que eles bateram. Ah, mano, a máquina nunca faz isso. Dois pênaltis no meio. E olha aí. Olha aí o Rodrigo marcando. Sétima cobrança. E agora, garra. Mais uma chance para a gente chegar às semifinais. Daqui a pouco o garra vai bater se continuar nessa pegada. Rafael Guerreiro. Ele e o garra. Ele e o garra. Gabi, Gabi, Gabi. Gol de Portugal. Oitava cobrança. Vamos para a oitava. Mano do céu. É o Rafinha. Para bater de pé na direita. Rafinha na bola. Está lá, moleque. O goleiro esperou até o último segundo. Mas não chegou a tempo. Aí o Cedrite. Cedrite Soares. Gabi, garra. Ah, mano. Mas os caras estão de caô com a gente. Pulamos várias naquele canto. E quando a gente vai no outro, eles batem lá. Inteligência artificial do jogo está trapaceando. Só pode. Oitavo pênalti. Meu Deus do céu. Vai lá. Vai lá. Vai lá, garoto. O Brasil está batendo. A máquina do nosso lado também. Vamos ser sinceros. Nunca bateu tão bem como batendo agora. E é o Pepe. Pepe versus garra. Vai, Gabi, 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 Gabi. Ah, eu vou te falar, cara. Ah, tá, mano. Tá hackeada essa parada. É só a gente pular num canto e eles batem no oposto ou batem no meio. A gente não está acertando o canto. Nono pênalti. Daqui a pouco tem garra na cobrança. Se continuar. Cacetada lá, rapaziada. Mais uma chance pra gente conseguir. Mais uma garra. Qual canto eu pulo? Uni, Duni e T. Eu escolhi esse daqui. Garra. Pegamos. O canto certo, meu pai. Paredão. Finalmente. Já estava indo para o décimo pênalti, Mané. Décimo pênalti, eu vou te falar. A gente está nas semifinais da Copa do Mundo. Aí eu vou ser sincero. México eliminado pela Colômbia. França novamente na prorrogação. Tirou a Itália. Inglaterra eliminou a Espanha. Temos Brasil e Inglaterra. Já tem aí a Inglaterra tentando na primeira. Espalma, Gabigarra. Pede pra galera ir pra frente. Pede ânimo pro time. Mas ele começa bem. Sabe que é o último episódio. Sabe que tem que dar mais de 110% de jogo. É o nosso paredão. Ah, não. Ah, não, cara. Rapaziada. Luckman. 1x0 pra Inglaterra. Eu não tenho o que dizer desse chute. A não ser lamentar. Lamentar e lamentar muito. Olha aí. Na trave. Nossa. Bateu quase que na outra também. Chute indefensável. Inglaterra 1x0. Brasil já vem respondendo. Quem sabe aí o gol do empate. Tá calibola no ataque. Neymar pro Pombo. Passou o Neymar pedindo. Pombo fez certo. Tinha que chutar realmente. Passou bem perto. Vamos lá, hein. Tem Brasil no ataque. Pode ser uma boa. Tabelinha. Richarlison devolveu. Neymar cavou essa pro Pombo. Golaço. Golaço do Richarlison. Golaço do Brasil, hein. Não foi o Pombo. Não foi o Neymar. Foi o Renato Augusto que lançou essa. E o Richarlison botou lá dentro. Empatamos o jogo. Segundo tempo. O Brasil já começando no ataque, hein. Seleção tá ligada. Tá focada. Aí tem bola pro Pombo de novo. Mais um passe pra gol do Renato Augusto. 2x0 pro Brasil. Tabelinha dele com o Neymar. Depois assistência pro golaço do Richarlison. O Pombo tá endiabrado nessas semifinais. Inglaterra se manda pro ataque. Sabe do perigo que tá nesse momento. 70 minutos. A gente tá garantindo a vaga na segunda final da carreira do Garra. Vamos ver qual é. Walker voltou ali. O Brasil já pega aí. Vem que vem pro contra-ataque. Tá marcado. Volta essa com o Garra. Aí não pode brincar. Meu paredão. Ele já acerta uma. Bola espetacular pro Neymar. E deu liga, né? Esse chute do Garra ali foi uma assistência e tanto. Olha o Pombo recebendo. Mas parou. Parou. Falta perigosíssima pro Brasa. Vamos ver quem é que manda essa pra rede, hein? Parece que o Renato Augusto na batida. Bateu bonito e guardou. Não é ele não. Mas é gol do Brasil. Gol do Park. Camisa 12. Ele não perdoa. O Brasil vira com vontade e mete 3x1. Lembrando, é a Copa de 2002, né? Mas só que era nas quartas de final, na vida real. O Brasil saiu perdendo o Michael Owen em 1x0. Aí o Brasil virou pra 2x1 com aquele gol antológico do Ronaldinho Gaúcho batendo direto. Uma bola que todo mundo esperava seria um cruzamento. Mas sem jogo, hein? Tem Inglaterra tentando voltar pro jogo. Batida! No cantinho. Mais uma indefensável. 39 minutos, Dele Alli. 2. 2 pra eles, 3 pra gente. Aí, ó. Só pra ver nessa câmera como foi o chute. Sem chance, né? Quase tocamos nela. Inglaterra já perdeu a paciência. Tomou um cartãozinho amarelo ali. Camisa 16. Nessa falta em cima do Renato Augusto. Foi uma tesoura, né? Travou a perna direita aí do Renato. Vai acabar o jogo. O Brasil pode ter mais uma bola. Gabigarra é o capitão da Celeste na Copa. E vamos nos mandar pro ataque. Felipe Anderson. Contigo, irmão. Vem. 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 Tem marcação. Cavei a falta. Juizão deu vantagem. O Garra pede. Vai. Vai. Ah, mano. Tentaram o lançamento pro Lucas. Mas tá tranquilaço. Estamos em mais uma decisão de Copa do Mundo. Vamos em busca do Heptacampeonato pro Braza. 3 a 2. Jogo dificílimo. Mas o ataque brasileiro funcionou bem demais. Cara, a gente tá fazendo o que dá pra fazer realmente. Porque o Garra despencou no overall, né? A idade dele ali. E a França novamente em uma prorrogação eliminou a Colômbia. Foi assim nas oitavas, nas quartas e agora na semifinal. Então temos a reedição da final da Copa de 98. França versus Brasil. Eu só espero que não seja os 3 a 0 pra França como foi naquela época. E 210 jogos pela Celeste. Esse é o último. 211 da carreira do Garra. E fez um gol, né? Em todos esses jogos, um golzinho marcado. E foi na Copa América. Olha, a França tá sem ele, hein? Kylian Mbappé deve ter se aposentado. Ainda não renasceu de novo. Ele não tá na seleção francesa. Mas é uma seleção apelona demais. Ben Eder tá com 92. E olha o Griezmann lá no banco. O Fekir. O Lacazette 90 também. Que isso. O time deles é muito estável, né? Os caras mantêm um altíssimo overall. Tá aí a taça da Copa do Mundo, rapaziada. Pra encerrar essa carreira com chave de ouro, o título da Copa seria... Não tem nem palavras pra dizer, né? Mas seria inacreditável, impressionante, emocionante. Um, mano, desfecho excelente pra série mais insana que a gente já teve aqui nesse canal. Levando o nosso jogador a 18 temporadas. E não pense que isso é qualquer coisa, porque realmente é difícil demais. Mas, cara, todas as séries, vai chegando uma hora que ela dá uma saturada. E a gente conseguiu manter o garra vivo até a idade máxima que o jogo permite. Fora de 36, ele não joga mais. O jogo aposenta automaticamente. Tem jogada da França. Lemar pro Capelli. Tentou o giro. Caiu. Ah, ele vai dar. Ele tá dando o pênalti. Ele tá dando penalidade máxima pra França. 14 minutos de jogo. Aí o Gabi garra e chega como capitão da Celesta, né? A gente já vai lá reclamar da marcação. Mas foi, cara. Foi pênalti. Camisa 17 ali chegou atrasado. Vamos lá, garra. É contigo, moleque. Pra brilhar nessa decisão. Vai, Gabi garra. Não pega. Goleiro de um lado, bola do outro. Ben Eder. França 1 a 0 na final da Copa de 2038. Vamos, Brasa. Vamos, Brasa. Responder rápido pra não deixar essa peteca cair. Já ir pra cima da França. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Que golaço. Que golaço. Neymar Júnior. Uma batida, uma sapatada. Não. É uma bola colocada. Meteu ela na gaveta do Lloris. E tá tudo igual na decisão da Copa. Tem mais França. Bola na muvuca. Olha onde tá o Neymar, cara. O Neymar tá demais. Tá se dedicando. Pede essa bola, garra. Ela vem meio quadradinha. Mas a gente já sai na qualidade que ele tem desde o início da carreira. É um goleiro que sabe jogar com os pés. Tem mais França. Bola na área. Tirou de bicicleta o nosso zagueiro. Mas ela vai sobrando ainda com os François. Vem, vem, vem. Cantê tentando. Caiu. O juiz deu vantagem. Ainda na pressão da França. Vai acabar o primeiro tempo. Pode acabar. Nossa. Empate, hein, rapaziada. Vamos lá pra segunda etapa. Por enquanto, prorrogação na decisão da Copa. Aí os jogadores vão saindo. Vamos ver se o Garra vai ter uma palestra. Não teve, né? Não teve aquele cilindro lá do Garra como capitão do time tentando animar a galera. Mas vamos pro segundo tempo. Aí tem o Cabela. Cabela. Remy Cabela. Ele encara. Tenta na primeira. Bateu. Voltou com ele. Tá tentando girar. Camisa 7 aí do Braza. Marcando forte. Bola na área. Tiramos, hein. E respiramos. O que que ele tá marcando? Jogadores franceses reclamando bastante. Eu tô achando que ele tá dando o pênalti. Eu tô achando que ele tá marcando penalidade. Vamos ver o lance. Aí tá na linha de fundo. Tô com... Cara. Não. Acho que tava fora, véi. Acho que tava fora. Nada. Era pênalti mesmo. Neymar Júnior na bola. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Vamos lá, Ney. Neymar. Gol do Brasil. Viramos. Dois pênaltis na decisão. Um pra França. Um pro Brasil. Neymar decidindo e muito. Marcando o segundo. Pode ser, se eu não me engano, né. O Neymar não tava na Copa onde a gente foi campeão. Ele tava renascendo. Ainda tava segundo overall. Se eu não me engano, né. Então pode ser a primeira Copa da vida do Neymar. E o Brasil já tenta de novo. Tá dois a um. A França começa a meter pressão ali no ataque total. E vai dando espaço, né. Tá muito aberta a defesa deles. Tem chute. Tem bomba de longe. O Garra só olha, pai. Só olha e deixa passar. Mas isso é coisa que o Brasil não pode fazer, ó. Deixou essa ganhar no alto. O cara veio carregando. Dois marcando. Mas ninguém pra travar. Ninguém chegou à frente. Na cobrança de escanteio. Olha ali. Vai pintar o terceiro. Lucas Moura. Não, mano. Faltou isso aqui. Tem escanteio pra França. Vai todo mundo pro ataque. Só o goleiro que não. Olha a bola do Antony Griezmann. Tentou o canteio ali. Ele é baixinho. Mas a sobra é francesa. Chute do Fekirri em cima da zaga brasileira. E o Brasil vai tentar o contra-ataque. Mas já, mano, já enrolou demais. Demorou tocar. Vamos lá, rapaziada. Mais um escanteio pra França. Antony Griezmann. Meteu ela na área. Tira a defesa brasileira. A sobra tá com o Richarlison. Tá acabando o jogo. O Brasil tá conquistando a Copa. Ben Eder vai dominando. Vai batendo. O Defende Gabi Garra. Saída ali do nosso zagueirão. Tentou driblar. O cara entregou a bola pro Ben Eder. E o Garra tava muito bem posicionado. Era a última grande chance da França. Vai acabar o jogo. Pode apitar. Fim de papo. Tô pra encerrar essa série com chave de ouro. Mais do que merecido. Mais uma Copa do Mundo pra Gabi Garra. 88 de overall. O nosso paredão que já passou em muito dos 90. A idade pesou e daqui pra frente só vai despencando. Mas olha ele comemorando com o Neymar. Tá agradecendo o Neymar, né? Parece que mordeu a orelha do Neymar. Tá agradecendo que o Neymar decidiu, né? Aí o Garra. Haha, mano. Demais, cara. É demais. Conquistamos a Copa do Mundo. Vai que é tua, Gabi. Gabi, 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 Gabi. Garra. E a Inglaterra ficou com o terceiro lugar. Bateu a Colômbia por 1 a 0. Aí, mano. Olha só, rapaziada. Caraca, cutscene. A cutscene que muitos não queriam ver. Muitas também não queriam ver. E tá acontecendo. Gabigarra. Obrigado por tudo, meu paredão. Olha só aí os caras também do esporte aplaudindo. Garra. Galera toda, né? A quantidade de repórter. Todo mundo filmando. Todo mundo tirando fotos. E ovacionando essa carreira que foi histórica. E que a gente passou dos mil jogos. A gente passou de tudo, mano. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vocês são demais. Gabigarra 6.7. A última nota é dele.